Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde, Marcelo, eu estou orientando aos membros internos da banca, Arlene e Vitor, estamos aqui para a defesa da tese titulada Machado de Assis, poeta tradutor de Diego do Nascimento Rodrigo Flores. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos colegas que, de forma tão prestigiosa, aceitaram estar aqui hoje, ainda que não em presença pelo fato dos perrengues que a nossa universidade vem sofrendo, e do ponto de vista financeiro, com redução drástica dos recursos que fazem essa universidade funcionar. De forma mais correta, mas, de todo modo, estamos aqui mediados pela tecnologia e comunicação para dar início a essa conversa. Então, vou fazer o seguinte, primeiro, o Diego terá 30 minutos para apresentar o trabalho, em seguida, eu vou passar a fala para o Marcelo, que também terá 30 minutos, e eu pediria a todos que ajustassem o tempo para uma questão do próprio funcionamento daqui da sala, e, em seguida, a cada fala, o Diego vai poder usar o mesmo tempo para as considerações dele. E, estamos conversados, o pessoal, Marcelo e Walter, estão me ouvindo direitinho? Estou ouvindo perfeitamente. Obrigado. Só uma pergunta. Sim, não é melhor começar pelo Walter? Acho que não. Acho que é melhor começar pelo Marcelo. Primeiro o pente fino do Marcelo. Isso. E ele é o ex-orientador, né? A gente quer ir corajoso, né? O Diego também. Beleza? Tranquilo, Marcelo? Está certo, está certo. Tranquilíssimo. Então, passa a palavra, então, para o Diego, tá? Oi. Oi? Oi? O Diego subiu. É, desconectou aqui. A gente está te ouvindo, mas não te vê. É, o meu microfone está ligado. Deixa eu ligar a câmera novamente. Sim. Ele desconectou. Caiu a página do Chrome aqui. Ah, voltou, voltou. Voltou, né? Voltou. Tá. Menino, como é que eu faço aqui novamente para compartilhar o trabalho? Ah, é mesmo. A gente tem no menu à esquerda aí. Notas compartilhadas. Ah, tá. Vocês estão vendo a tela do trabalho aí, né? Não, não. Ainda não. Onde que a gente... Eu fui usar, eu ia usar o autotab. Eu vou com o autotab. Não funciona no seu... Seria para isso? Para localizar as janelas que estão abertas na sua máquina. Então, essa daqui. Na sua máquina, é isso. Melhorou o vídeo agora. É. Tem que ir lá, achar o seu trabalho. Deixa eu ver. O trabalho está aqui. Clica. Volta na nossa tela. Onde não é? Na nossa tela, é isso. É. Que engraçado. Estava aí direitinho. Isso. Ah, agora apareceu o ícone aqui. Compartilhar a tela. Ah. Opa. Voltou. 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 Para mim, voltou. Engraçado. Estava bom até agora. Aquela tela inicial, né? É. Para mim, aqui, apareceu de novo. Está aparecendo aí? Para mim, apareceu. Está aparecendo no computador, mano. O setor está pegando essa imagem. Ah, sim. Se eu tiver para vocês, é. Não, aqui está vendo. As suas convidadas. Aham. Bom, aí eu não sei o que pode estar acontecendo. Bom, vamos lá, né? É. Vamos lá. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Minha apresentação vai ser curta. Eu vou ser o mais breve possível. A tese Machado de Assis, poeta-tradutor, desenvolvida a coorientação do professor Raimundo Carvalho e coorientação do professor Eduardo Raraújo, é a continuidade de um projeto cujo primeiro passo foi dado ainda em 2007, no mestrado em letras deste mesmo programa, com a defesa da dissertação Machado de Assis, tradutor de Hugo. Quando ainda era um projeto de mestrado, no início dos anos 2000, a hipótese perseguida era de que o contato com as literaturas estrangeiras via tradução teria fecundado a obra de Machado de Assis e estávamos interessados, sobretudo, nos mecanismos daquele tipo de influência. Muito embora nunca tenhamos abandonado completamente aquela ideia, logo percebemos que para chegar àquela resposta era necessário primeiro conhecer o tradutor e a obra traduzida. O projeto no seu todo sempre teve por objetivo um tipo de estudo da tradução que não é do mais comum. Interessa-nos primariamente não o texto traduzido somente, nem somente o autor traduzido, nem suas representações aqui, mas o tradutor. Primeiramente, essa pesquisa buscou descrever como e o que traduziu o poeta-tradutor Machado de Assis a partir de suas traduções poéticas e interlinguais, pois foi assim que recortamos nosso objeto para dar os necessários e nítidos contornos e, a partir deste levantamento descritivo, esboçar um perfil de sua atuação como tradutor de poesia e sua relação com a tradução. Depois, quando oportuno e dentro de nossas possibilidades, ensaiamos verificar em que medida, se é que em alguma, esta produção tradutória dialoga com o restante de sua carreira de escritor, dando um tímido passo na direção daquela hipótese inicial. É verdade que outros pesquisadores, em maior ou menor grau, já fizeram um trabalho semelhante ao estudo pioneiro de Jean-Michel Massat, Machado de Assis tradutor, à tese de doutorado de Eliane Ferreira, que também virou livro para traduzir o século XIX Machado de Assis, Há comentários sobre algum desses textos analisados na minha tese em capítulos de livros, em artigos de jornais, revistas acadêmicas, mas, contudo, eles não buscaram ou apresentaram o que buscamos e pretendemos apresentar nesta tese. Partindo do pressuposto de que a tradução é uma das forças inovadoras que coloca o novo em contato com o antigo, o presente com o passado, o local com o estrangeiro, de que esta força não precisa, nem deve, se submeter a uma lógica de subalternidade ou inferioridade, e, principalmente, que da tradução só pode resultar outro original, buscamos e acreditamos ter encontrado um fio condutor que perpassa cada um dos poemas recriados por Machado de Assis via tradução. A constatação levou-nos à inevitável conclusão de que um dos maiores escritores da nossa literatura vislumbrava no ato de tradução uma oportunidade para ir além do texto de partida, seja no plano semântico, seja no plano formal ou, mais frequentemente, em ambos. Antes de iniciar os trabalhos, acreditávamos que bastaria, para isso, estudar seus principais trabalhos nessa seara, embora seja necessário reconhecer que, empreitada a princípios que se apresentava, o estudo de cada uma das traduções poéticas interlinguais intimidava o suficiente para acreditar que não seria possível abarcar tudo num só estudo, já que seria necessário estudar diversas literaturas, um recorte temporal que iria desde o medievo de Dante Alighieri, passando pela Renascença com Shakespeare, os grandes nomes que surgem com o romantismo alemão, com Schiller, Goethe e, mais tardiamente, Heine, incluindo também nomes a que estamos menos acostumados, como o polonês Adam Witzkiewicz e o francês Louis Bouillet. Outra dificuldade que nos intimidava, de certo, era o acesso a tantas obras às suas edições de época e o tempo para a sua leitura atenta. Estávamos enganados e, felizmente, percebemos isso logo no começo da pesquisa. A releitura do Policy System Studies, de Ivan Zohar, há um só tempo, encorajou e plantou a semente da dúvida ao sugerir que, ao estudarmos as obras traduzidas como um sistema próprio, que é o que buscamos fazer aqui, não devemos escolher somente as melhores obras, cujo status já tenha sido reconhecido, mas também os trabalhos menores. A pesquisa de Ivan Zohar também contribuiu para dar corpo à ideia de que a tradução frequentemente ocupa um lugar central nos sistemas literários em formação, o que, por sua vez, estabelece interessante diálogo com as propostas de João César de Castro Rocha. Vou comentar mais adiante. Em igual medida, a releitura de Pour un Critique de Traduction de Bermain nos lembrou de que somente o estudo minucioso dos textos traduzidos poderia nos revelar algo do modus operandi tradutório de Machado de Assis, ou de que nada que o tradutor possa dizer ou escrever a respeito do seu próprio trabalho seria mais relevante do que aquilo que o estudo crítico da obra poderia revelar, revelação que seria tão mais precisa quanto mais abrangente fosse o nosso corpo de análise. Além disso, aquela obra de Antoine Bermain foi adotada como cerne metodológico que embasou o desenvolvimento deste trabalho, que também se avaliou dos aportes teóricos de Henri Mechonig. Não havia, portanto, alternativa a não ser encarar a totalidade das traduções poéticas que encontrássemos. Para que não falássemos num vácuo, sem saber onde colocar ou o que fazer com o Machado de Assis poeta tradutor que viéssemos a encontrar, a estratégia traçada foi a de começar por um estudo panorâmico do que foi a tradução poética na primeira metade do século XIX, da primeira metade do século XIX até o despontar do século XX, período em que ele trabalhou e traduziu. Para isso, buscamos em dezenas de publicações de época quem foram os tradutores de poesia, o que traduziram e, em grau necessariamente reduzido, que é o que eu apresento na tese, como traduziram. Somente com esses dados seria possível determinar em que medida, se é que em alguma, Machado de Assis traduzia conforme seus pares, tanto na escolha dos autores e textos, quanto na maneira de traduzir. Como já tínhamos um corpus bem delimitado em mãos, foi possível notar que Machado de Assis, em média, traduziu mais e incluiu mais poesia entre seus poemas do que outros escritores renomados do período, constatação que, evidentemente, é baseada unicamente no corpus estudado e que pode ser revista posteriormente. E Machado fez escolhas muito particulares quanto aos textos que escolheu traduzir, o que por si só reforçava suspeitas de que a tradução parecia ter um papel mais preponderante na sua produção do que na de outros poetas. Percebemos, por exemplo, que é nítida a prevalência de obras de origem francesa e mesmo as obras de outras culturas são, na maioria das vezes, traduzidas via francês. Notamos também que Machado de Assis incluiu muito mais traduções poéticas entre seus poemas nos livros que publicou do que a média de seus pares, prática mais intensa na primeira metade de sua carreira e mais visível nos seus primeiros dois livros de poesia, Crisaldas e Falenas, como a gente pode ver aqui no slide. Eu separei aí os quatro livros, a coluna mais escura, mal dá para ver, era para estar ali na tela. A coluna mais escura são as traduções e a coluna mais clara são os poemas originais. Notamos também que Machado de Assis incluiu muito mais traduções poéticas em Crisaldas e Falenas, constatação que nos levou a suspeitar de que a prática da tradução poética teria sido mais intensa na primeira metade de sua carreira, o que pode ser verificado quando se organizam suas traduções poéticas de acordo com a década em que foram publicadas pela primeira vez. E aí a gente vê claramente no gráfico, aquelas duas colunas bem grandes são as décadas de 60 e 70 e uma queda brusca a partir da década de 80 no ritmo em que ele produz poesia traduzida. O que, por sua vez, essa constatação corrobora a tese do João César de Castro Rocha, que eu mencionei anteriormente, de que a magnada na carreira do escritor, a partir da década de 1880, coincidindo, por um lado, no nosso caso, com um declínio na frequência com que traduz poesia, mas um significativo aumento na qualidade da produção e na representatividade dos textos. O passo seguinte, para evitar repetir o que já fora dito, foi o de levantar e apresentar estudos a respeito da relação de Machado de Assis com a tradução em estudos que antecederam o nosso, incluindo os de Massai e Ferreira, o que nos permitiu verificar o quanto as traduções machadianas tinham sido ignoradas pela crítica, salvo raríssimos exemplos. Em minhas leituras da Fortuna Crítica Machadiana estava a obra do professor João César de Castro Rocha, que, para apresentar sua teoria da poética da emulação de Machado de Assis, sugere que a prática tradutória teve um papel central na formação daquela poética, dado que de imediato nos interessou e nos incentivou a aprofundar os estudos. Como tínhamos em mente uma ideia de progresso, de desenvolvimento, tivemos a dificuldade de decidir como organizar e categorizar os textos que seriam analisados. A ideia inicial foi de agrupar as traduções dispersas, as que não foram incluídas nos quatro livros de poesia dele, organizando-as cronologicamente e apresentar as demais conforme os livros de que fizeram parte. Percebemos, contudo, que tal organização poderia dar uma noção equivocada do progresso do poeta tradutor, pois não respeitaria a cronologia dos textos no seu todo. Resolvemos, então, apresentar as traduções cronologicamente, adotando como critério de organização cronológica a última vontade do autor, o que significa dizer que, para as traduções que viram mais de uma publicação em vida, até mesmo em diferentes décadas, consideramos sempre a última revisão publicada. Foram estudadas, portanto, onze traduções dispersas e todas as que foram incluídas em seus quatro livros de poesia, Crisálidas, Falenas, Americanas e Ocidentais. Há nesse corpo os textos de toda a ordem, traduções que foram muito provavelmente encomendadas, no todo ou em parte a revelia da vontade do tradutor, há casos em que a tradução deve ter sido só um divertimento em um evento social, há traduções que foram publicadas anonimamente, cuja atribuição a Machado de Assis é passível de questionamento, mas há também grandes obras de grandes nomes da literatura mundial, como Dante Alighieri, Shakespeare, Martín, La Fontaine, Hein, Schiller, que foram traduzidos direta ou indiretamente via francês, mas deixando indícios que nos permitem dizer que também as versões em inglês, ou alemão ou italiano, foram consultadas e, assim como há textos que, a coitura indica, foram traduzidos diretamente do italiano e do espanhol. A busca por informações a respeito do contexto em que essas traduções foram produzidas e circularam nos levaram a revisar e ampliar as listas de poemas traduzidos por Machado de Assis, elaborados por Massá e Ferreira. Nossa pesquisa, com base nos estudos biográficos de Magalhães Júnior principalmente, recuperou e acrescentou quatro traduções àquelas listas, elevando o total a 35 traduções poéticas, identificou republicações esquecidas de algumas traduções e corrigiu algumas inconsistências encontradas em obras de referências e outros estudos, principalmente quanto aos textos-fonte a partir dos quais Machado de Assis possa ter trabalhado. A tese, portanto, apresenta estudos críticos de cada uma dessas 35 traduções inspiradas no trajeto de análise bergomaniano, sempre introduzidos por uma contextualização da obra em questão, seu primeiro autor, e estudos críticos sobre ela, quando há, seguida de um estudo comparativo da tradução em questão com seu texto-fonte, na língua em que provavelmente serviu de base para a tradução, sempre com a preocupação de buscar textos-fonte em publicações temporalmente próximas das que Machado de Assis poderia ter utilizado. Feitas essas análises, constatamos... Deixa eu desligar o... Só um segundo, por favor. E está desligado. Ah, sim. Aonde? 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 Continuando. A busca por informações a respeito do contexto em que essas traduções foram produzidas e circularam nos levaram a ampliar a lista de poemas e aí resolvemos apresentar, então, os estudos de cada uma das 35 traduções inspiradas no trajeto de análise bergomaniano, sempre introduzidos por uma contextualização da obra em questão, o primeiro autor e estudo crítico, quando há, seguida de um estudo comparativo da tradução em questão com seu texto-fonte na língua que provavelmente serviu de base para a tradução, sempre com a preocupação de buscar textos-fonte em publicações temporalmente próximas das que ele poderia ter utilizado. Feitas essas análises, constatamos que as traduções de Machado poderiam ser organizadas hierarquicamente como um sistema de círculos concêntricos, colocando num círculo central aquelas traduções que não foram excluídas pelo autor de seus livros de poesia quando edita as poesias completas. A Elvira, ilira chinesa de Falenas, que permanece lá nas poesias completas, as quatro traduções de ocidentais, representando o ápice do seu trabalho, aquela parte da produção tradutória que sobreviveu à avaliação severa do crítico e editor Machado de Assis. Num círculo intermediário, estariam as demais traduções que adentraram Crisálidas, Falenas e Americanas, representando os estágios intermediários do seu desenvolvimento, seu laboratório de experimentação, em que testou os limites de sua capacidade de reimaginar textos estrangeiros, mas que o crítico e editor Machado de Assis, ao fim da vida, não considerou que deveriam fazer parte de seu testamento poético quando publica as suas poesias completas. Por fim, no círculo mais periférico, as traduções de ocasião, alimentares, aquelas que foram feitas a pedido, a trabalho, ou cuja iniciativa deve ter surgido apenas parcialmente de Machado de Assis, e aquelas que só conheceram as páginas dos periódicos enquanto o autor vivia, ou as que foram, ao fim, atribuídas a ele, sem que possamos afirmar com absoluta certeza de que se trata trabalho seu, representando aquela parte mais acessória de suas atividades, aquilo que talvez não tenha sido pensado para entregar sua obra, ou cujo resultado não agradou o suficiente o poeta tradutor naquele momento. Este esboço de classificação surge da constatação de que o conjunto de textos que colocamos ao centro tem um relevo maior em relação aos demais, visto que representam a última vontade do autor. Passaram por uma última revisão e foram deixados como um testamento estético-literário, quando incluídos em poesias completas. São justamente esses textos centrais os últimos a serem escritos e revisados pelo poeta tradutor, e que pertencem àquela íngreme curva qualitativa ascendente que se inicia na década de 1870, primeiramente com as traduções de Falenas, mas a qual também pertence, o monólogo de Hamlet, que é de 73, o canto 25 da Divina Comédia do Inferno, que é de 74. E não surpreende, portanto, que sejam justamente esses textos centrais, esses que eu chamo de centrais, os que deixaram marcas mais profundas no restante da produção literária de Machado de Assis. Após as análises, averiguamos que, desde seu primeiro trabalho, seja ele alimentar ou não, o poeta tradutor Machado de Assis, salvo raríssimas exceções, se afasta sistematicamente do modo de significar do texto-fonte. Seu trabalho não se pauta pela lógica da tradução reprodutora, do decalque ou da secundidade. Desde minha mãe, e principalmente a Madonzela Árabe, nas primeiras traduções, ainda na década de 1850, até o prólogo Intermezzo, de cerca de 40 anos mais tarde, o poeta tradutor invariavelmente evita limitar-se à reprodução da forma e do conteúdo do texto-fonte, adotando esquemas métricos, estróficos e de rima que denotam bastante pessoalidade, inscrevendo sua subjetividade nesses textos, tornando-os, por conseguinte, tão a mais seus do que estrangeiros. O crítico que se pautasse por uma visão tradicional do traduzir, que esperasse daqueles poemas-traduções o mesmo modo de significar de suas fontes, que mantivesse com elas uma íntima relação identitária, de forma e conteúdo, pelo menos, não encontraria, nesse conjunto de textos, outra coisa além de fracassos. Se, no final das contas, toda poesia é tradução, como disse Schlegel, também dizemos que toda tradução poética é poesia original, desde que trabalhe em prol da poética e produza um objeto estético de valor reconhecido como um tal. E é com esse olhar, emprestado de Henri Mechonique, que propusemos que os poemas traduzidos por Machado de Assis devam ser lidos não somente como traduções, já que o termo carrega consigo uma certa carga negativa de secundidade, nem somente como poemas, querendo pretender que sejam obras originadas da pena do escritor, unicamente, mas como algo além disso, como poemas de tradução, reconhecendo-os pelo que são, nada mais, nada menos. Os poemas de tradução machadiano são fruto de um trabalho eminentemente crítico, mas também, em certa medida, político, de reafirmação na tradição de língua portuguesa frente ao estrangeiro, de reafirmação da nossa singularidade, da nossa identidade, frente à outra idade trazida pelo texto-fonte. A nossa tese nos levou a concluir que traduzir para Machado de Assis significava uma oportunidade para fazer o texto estrangeiro fermentar com o tempero próprio, de forma que o produto seja algo diferente, que leve o texto-fonte além do que seria capaz de ir em sua própria língua e cultura, garantindo a pervivência daqueles textos, renovando-lhes o frescor, o viço, na nova roupagem que assumem. Igualmente, foi possível observar como vários desses poemas parecem ter deixado marcas na obra dita autoral de Machado de Assis, seja no plano semântico ou no formal, e parece ter servido de alimento para a sua ficção e até para a sua poesia, corroborando a ideia de que, como o próprio Machado de Assis propôs, é com os haveres de uns e de outros que se enriquece o peculio comum. Verifica-se, assim, que o estudo da prática da tradução de Machado de Assis foi capaz de revelar que o ato de traduzir não era unicamente uma atividade secundária, alimentar ou um passatempo. O poeta tradutor viu em cada um desses textos, tendo sido eles traduzidos por sua própria vontade, a pedido ou a trabalho, uma oportunidade de investigação estética, de crescimento pessoal e de afirmação de sua própria voz autoral. É isso. Obrigado. Eu agradeço ao Diego pela sua exposição. Antes de eu passar para o Marcelo, eu quero só registrar aqui a presença do Eduardo, orientador, e da professora Mirtes, que está aqui, além também da família do candidato e alguns e alguns colegas também que querem assistir. Marcelo, muito obrigado pela sua... por você ter aceitado o convite, tá? E você, então, tem aí 30 minutos para expor para o... conversar com o Diego. E, assim, se você depois tiver coisas para passar para ele, você manda. A gente sabe que você leu de forma muito minuciosa o trabalho e vai ser muito importante esse feedback seu. Muito obrigado. com a palavra. Obrigadíssimo, obrigadíssimo, Rai. Bom, eu começo saudando aí o conjunto dos colegas que integram a banca. Alô aí a todos, a você, Eduardo, Vitor, a professora Arlene, Walter, evidentemente, grande mestre. Saúdo aí o Diego uma vez mais, o público seleto aí acompanhando o importante evento. E vamos lá. vou tentar passar um pente fino um pouquinho mais rombudo para fazer com que a coisa caiba no tempo, disciplinadamente. E aí, confio, evidentemente, Diego, que a gente vai nas etapas seguintes, enquanto você for fazer todas as mexidas até entregar a versão definitiva, que a gente permaneça em contato e possa ali trocar ainda a ideia de um ou outro ponto. Como também me comprometo a enviar você depois as coisas todas mais miúdas aqui que eu fui fisgando ao longo da minha leitura. Pois bem, eu já, de imediato, vou me permitir, pedindo perdão, evidentemente, aos colegas da banca, a depositar uma coroa de louro sobre a cabeça do jovem doutor, dizer muito energicamente bravo, bravo, bravo. Se trata de um belíssimo trabalho, dos melhores técnicos que eu tive a chance de ler nos últimos tempos. E para que não fique parecendo que eu esteja me entregando de todo a motivações de ordem afetiva, sentimental, porque azar, abundantemente, na ocasião, eu vou tratar de tentar sinalizar o que eu considero seja o grande sentido do trabalho e o seu grande peso, pontuando ali uma espécie de rápido, breve mapa, o lugar que a tese do Diego ocupa entre empreitadas acadêmicas e publicações importantes votadas nos últimos tempos, a problemática da tradução em Machado e, mais especificamente, a questão da tradução de poesia na obra do Machado. Então, ponto um, se se consideram as dimensões do que Machado empreendeu como um tradutor, e aí me reporta, evidentemente, a tudo o que Machado fez, como tratou de teatro, como tratou de prosa, como tratou de poesia, se se considera o conjunto dos escritos esparços, é bem verdade, mas nem por isso menos interessantes e menos essenciais, e que Machado se pronuncia a respeito da problemática da tradução, e a gente poderia tratar isso como uma espécie de, enfim, exercício de crítica, de tradução num teatro sentido. Esses escritos do Machado, eu repito, estão dispersos, mas são muito interessantes, é difícil mapeá-los, não há ainda um estudo que os sistematize de forma satisfatória, a Eliane apontou nessa direção, mas me parece que falta muito nessa seara, mas, enfim, considerado esse universo, o que Machado traduziu e o que o Machado pensou e disse a respeito da prática da tradução, não há como lançar mão do argumento dos termos de que a tradução é qualquer coisa de menor no universo da criação machadiana. Me dá até já um certo prurido, uma certa comichão, uma certa dor de barriga ouvir essa conversa mole de que esse é um aspecto menor na obra de Machado de Assis, decididamente, taxativamente, não. E a tese do Diego, me parece, é uma excelente prova, uma excelente indicação disso. E aí a gente já começa a medir, então, a importância do trabalho. Ele vem, então, dar conta de um problema que é amplo, que é vasto, que é complexo e o enfrenta de maneira fina, de maneira teoricamente bem informada, com requinte, com escrúpulo, com meticulosidade de análise, o que torna a tese, então, um negócio tremendamente interessante, porque o trabalho é bom para diabo, Diego, com o perdão, meio avacalhado. Ponto dois, o estado das pesquisas. E aí eu tomo, mais uma vez, uma indicação rápida, como um ponto de referência, para se prestar um serviço interessante aqui, para que a gente mapeie a dimensão do que o Diego acaba de fazer. se a gente considera o trabalho editado lá pelo Caríssimo Walter e por outros amigos lá da Pegete, Machado de Assis, tradutor e traduzido, que é uma porção de gente boa lá, o livro nasceu de um evento interessante lá na Pegete, em 2005, um seminário dedicado a essa questão, a gente passa os olhos lá pelo sumário e vê lá uma porção de gente boa, o livro compendia uma porção de estudos interessantes, mas absolutamente não há lá o que quer que seja a respeito do Machado tradutor de poesia. A gente tem dois textos apenas, dois bons estudos, de resto, dedicados ao Machado tradutor de teatro. E o tradutor de poesia lá não há. E vejam, não obstante o fato de esse livro ter sido publicado em 2012, portanto, depois já da publicação do livro do Massá, Machado de Assis, tradutor, depois já da publicação daquela antologia organizada pelo John Gladson, que vem a lume em 1998, dedicada a recolher alguma coisa da produção de Machado como tradutor de poesia. É engraçado, se a gente considerar a régua cronológica, seria de se esperar que, num evento como esse organizado pelo Walter André, lá na Pejet, já aparecesse alguma coisa dedicada ao Machado tradutor de poesia. Não foi o caso. Vejam, o Diego está, de fato, enfim, incumbindo de tapar esse buraco, preencher essa lacuna, coisa tremendamente importante. Eu vou um pouquinho mais longe na minha resinguice, na minha, enfim, rabugice, no que diz respeito ao mapeamento dessas publicações, dessas empreitadas anteriores. De novo, para tentar pesar o que é valor, o que é conquisto, o que é feito acadêmico na tese do Diego. Se a gente pensa num livro como o do Massá, e na enorme contribuição inquestionável que ele deu ao estudo da problemática da tradução de Machado de Assis, a gente, de imediato, identifica ali quais são os aspectos em que o livro deixou terrenos a explorar. Se trata de um estudo pioneiro, inquestionavelmente, mas se trata de um estudo igualmente panorâmico, portanto sintético, no qual resta muito a fazer em termos de detalhamento e aprofundamento das análises individuais. O que o Diego faz? Ponto dois, o livro do Massá, obviamente, por se tratar de um trabalho já com uma certa data, já com uma certa, enfim, quantidade de anos depositados sobre os ombros, é um tanto quanto problemático no que diz respeito a seu arcabouço teórico. E esse é um segundo ponto que me parece interessante contrastar com a tese do Diego. A tese do Diego, pelo contrário, é muito bem informada teoricamente, e aí não se trata mera simplesmente de falar que a informação teórica do Diego é up to date. O fato é que ela é de grande qualidade e Diego lida com ela de uma maneira muito lúcida, cheia de equilíbrio, de ponderação. O Diego discrimina, me parece, de uma maneira muito ponderada aquilo que interessa em cada teórico e faz, enfim, um diálogo que é extremamente produtivo com o elenco de teóricos que ele traz à baila no seu trabalho. Ponto dois, de novo lidando com essa espécie de contraste qualitativo com empreitadas anteriores. O livro da Eliane, me referi a ele agora há pouco, o Diego também o fez na sua apresentação. É um livro, curiosamente, que faz um esforço grande no sentido da atualização teórica para bem de proposição de novas perguntas à questão da tradução em Machado. Nisso, o livro é interessante, me parece. Pesa, entretanto, negativamente o fato de que essa atualização teórica tem um quê de abrupto, às vezes, de ingênuo, às vezes, de tosco. A Eliane, enfim, um pouco força a barra demais para tentar fazer uso de noções aroldianas ou quaisquer que sejam lá, interrogando a questão da tradução em Machado de Assis. Portanto, há uma espécie de movimento salutar no estudo dela, tomado em conjunto, mas os resultados pontuais, me parece, deixam ainda muito a desejar. E, de novo, esse é um aspecto que, posto em contraste com o que o Diego faz, mostra muito, muito nitidamente o quão felizes são os resultados a que o Diego chega. Por fim, uma última maldade minha, um último veneno, um último asdedume. Também, parabéns do elogio ao Diego. A gente tem uma live ontologia do John Gladson e ela é um negócio muito peculiar, para não dizer bizarro. Ele ajunta ali traduções do Machado de Assis, o Machado de Assis traduzindo poesia. Só que aí o Diego vai lembrar disso, porque ele trabalhou de perto com o trabalho, o Walter provavelmente também se lembra disso. Lá no textinho de apresentação o John Gladson diz coisa muito sintomática. Ah, reuni aqui os poemas traduzidos pelo Machado, dos quais a gente tem o original com absoluta certeza. É um raciocínio tortuoso, esquisito, se trata de, em relevo, o Machado tradutor, o que o Machado fez traduzindo poesia. Só que aí se incluem no livrinho apenas aquelas traduções das quais a gente tem com certeza o original. Aí o Gladson deixa, por exemplo, de fora o Heine, que o Machado traduziu a partir do francês. Ora, a gente tem o original dessa tradução, que é a tradução que o Heine fez no alemão para o francês. O Gladson deixa de fora a tradução do Mitschievich, porque não temos o original. A gente tem o original, porque o Machado de Assis diz que usou a tradução francesa do Christian Ostrowski. A gente tem uma manobra meio esquisita aqui, por meio da qual se deveria nobilitar o trabalho do tradutor Machado de Assis e, no fim das contas, os supostos teóricos basicamente acabam, me parece, enfraquecendo ali a empreitada como um todo. De novo, aqui me parece o trabalho do Diego, contrastado com esse tipo de problema ou deficiência, mostra virtudes. No Diego se trata de nobilitar e explorar o mais longe que se possa o valor, o mérito intrínseco aos feitos de Machado como tradutor de poesia. Mais uma vez, aplausos ao Diego por conta dessas razões. Portanto, para sumariar o que o nosso jovem doutor fez, diz ele lá na página 67, sabe-se hoje é bem verdade bastante mais sobre o Machado de Assis tradutor, mas ainda há muito a descobrir e pôs-se o Diego então a tentar descobrir mais nessa direção. Propôs-se ele a tarefa de pintar um perfil do tradutor de poesia Machado de Assis em toda a sua complexidade e tem fortíssimas razões para crer que o Diego foi muito longe nessa empreitada e chegou a resultados muitíssimo apreciáveis no que diz respeito a isso. A riqueza então do material de pesquisa que ele reúne, compulsa e explora é, sem dúvida nenhuma, impressionante a clareza a limpidez a transparência da construção da tese são altíssimamente apreciáveis enfim a escrita do Diego é de uma clareza é de uma firmeza de construção absolutamente admirável ainda uma vez as análises são, repito de um grau formidável de minudência de cuidado de meticulosidade por fim a discussão as conclusões que o Diego lá por conta de um esforço próprio de reflexão faz a partir dos dados que ele levanta em suas análises é de novo muito ponderada muito inteligente muito razoável chegando portanto o nosso amigo em resultado de todas essas manobras há, repito resultados muitíssimo apreciáveis dito tudo isso óbvio não quero dizer que falte falte no trabalho um outro ponto lá que mereça reparo que se mostre passível de discussão ou questionamento já adianto ao Diego que flagrei ali na leitura uma porção de coisinhas que vão demandar vão demandar um trabalho fino ali de repente fino justamente de revisão lapsos bobinhos de digitação evidentemente coisas dessa ordem são naturais mas também aqui e ali probleminhas nas traduções o que também é coisa perfeitamente natural haja vista a quantidade imensa lá de traduções que é preciso fazer o fato de você estar traduzindo do inglês do francês você está traduzindo autores de diferentes épocas de todos eles de estilos muito diferenciados e portanto cada qual deles apresentando desafios ali muito consideráveis também tem tradução do alemão no momento ou outro lá quando você comenta algumas das traduções de machado que ali então tem uma escapadelazinha depois vai precisar o Diego arrumar tudo isso com calma durar tempo para fazê-lo passando então as questões que me parecem ser de mais substância e aí eu começaria pelas questões de cunho teórico óbvio Diego aciona ali duas figuras duas figuras sobretudo para para efeito de construção ali seu erguimento do seu do seu arcabouço teórico Bermann e Mechonique quanto a Bermann em particular quer a apresentação Diego que você faz daquela parte ali metodológica né do critique de traduction quer consequente você tira do modelo Bermann ou deixa de tirar merecem merecem acredito alguma alguma reflexão primeiro primeiro ponto para o qual chamaria a tua atenção ali na página que você está fazendo justamente aquela espécie de apresentação sintética um rápido apanhado lá das propostas do Bermann aquilo que ele sugere como uma espécie de possível trajeto analítico para lidar com as traduções para levar a cabo a sua crítica você toca na questão justamente da crítica o entendimento Bermanniano de crítica me parece que a apresentação que se faz dessa problemática é um pouquinho acelerada demais beirando atabalhoado particularmente no que diz respeito à própria noção de crítica repara lá que você foi tentou ser muito lacônico você chama a atenção para o fato lá de que o Bermann procura chamar a atenção para a densidade para a complexidade da ideia de crítica e nisso ele está dialogando com a tradição do romantismo alemão Benjamin etc etc você fala da problemática de se entender crítica de uma forma um pouco mais rasa que é aquela maneira questionada pelo Bermann criticada por ele e com toda a justiça de enxergar na crítica apenas o trabalho do negativo e portanto entender crítica de tradução mera e simplesmente como um lugar de julgamento do que foi traduzido ah é bom errou é ruim é menos bom do que o original etc 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 falta entretanto me parece você desenvolver em mais pormenor o que o Bermann efetivamente entende por crítica no sentido forte mais abrangente do termo esse trabalho então envolve antes de mais nada um esforço de análise de compreensão em sua espessura própria o que é o feito de linguagem da tradução e esse trabalho não exclui necessariamente o trabalho do julgamento que haverá de se fazer entretanto com base nesse momento anterior que é o trabalho positivo da crítica que é o trabalho de reconhecimento da espessura própria de linguagem da tradução para que em seguida então se possa dizer é bom ou mal a luz de tais e tais elementos não vou me demorar lá citando você mas retoma ali a página 30 em particular mais tarde e dá uma uma varredura cuidadosa ali para ver se se não há o que acrescentar em termos de de um adensamento nessa apresentação ali da noção bermaniana de crítica antes de qualquer outra coisa e em torno desse ponto eu continuo a apresentar algumas dúvidas aqui algumas inquietações a respeito das quais depois eu gostaria que você falasse um bocadinho lá na página 30 31 você toca num problema que é importantíssimo no livro do Berman e no qual me parece residir um ponto absolutamente fundamental na sua reflexão a gente está falando da reflexão madura do Berman sobre a tradução e a crítica de tradução que é essa problemática do status ontológico e portanto também epistemológico do texto traduzido aquela ideia famosa do Berman de que se pense a tradução como obra a tradução como oeuvre e obra de pleno direito reconhecer a tradução então como obra de pleno direito é justamente levar a cabo ou poder levar a cabo crítica de tradução num sentido mais rigoroso do termo me parece que você dá um entendimento engraçado a essa a essa ideia do Berman ou esse argumento do Berman porque ali logo em seguida você diz a principal pergunta que eu vou fazer a Machado é quais das suas traduções queriam ser obra veja a mim me parece que a questão ali aposta fundamentalmente no plano do crítico se o crítico reconhece a tradução como obra se ele dá ela se ele ofere a tradução um estatuto pleno de obra disso é de virar um conjunto de implicações ou de consequências no que diz respeito ao modo como ele entende compreende analisa e valora o texto o texto traduzido o texto traduzido é obra portanto o texto lá que o Machado traduz circunstancialmente numa festinha ou para agradar lá o ego de um amigo ou seu próprio ego para mostrar que é capaz de fazer rapidamente como também lá o monólogo do Hamlet como também lá um canto do inferno de Dante ou uma fábula de La Fontaine todo texto traduzido é obra e no momento em que ser parte desse pressuposto o que acontece é que o teu olhar diante da tradução necessariamente haverá de mudar precisará lidar com a tradução com algo que é infinitamente mais complexo do que poderia se crer partindo de concepções mais tradicionais e nessa altura do campeonato espero perêmpitas a respeito do que seja o traduzir eu temo Diego que você não tenha tirado todas as conclusões você não tenha levado até o limite as implicações desse gesto teórico do Bermano que diz respeito ao entendimento da tradução como obra eu digo isso porque especialmente por conta da insistência com que aparece ao longo da tua tese a ideia do cotejo do texto traduzido com o texto de partida você a todo momento está insistindo que o mais importante é esse cotejo que é absolutamente fundamental fazer esse cotejo é fato mas no Bermano me parece que é mais significativo o conjunto de demais frentes de interrogação da tradução que ele está abrindo no momento em que ele insiste em que a gente pense a tradução como obra obra de título pleno no sentido forte da palavra depois repasse lá o teu texto mais uma vez caso você queira conferir isso e eu marquei lá vários lugares em que isso acontece na própria página de 157 eu acabo de me referir a ela você diz lá que ainda há muito a descobrir a respeito de Machado como um tradutor e aí vírgula e lê-se o seguinte acréscimo especialmente no que respeita ao cotejo dos textos traduzidos com os textos de partido em vários lugares na tua tese você torna a esse ponto como se essa fosse a tarefa absolutamente fundamental em termos de crítica de tradução eu repito essa é uma tarefa fundamental mas já lá na própria proposta do Berman o que se vê é um esforço para chamar a atenção para inúmeras outras frentes de interrogação do texto do texto traduzido eu fico me perguntando se aí portanto não há digamos assim um saldo não vou dizer negativo mas um saldo ainda modesto não plenamente satisfatório no que diz a respeito aos proveitos que você deriva das sugestões teóricas do Berman anota aí esse ponto porque eu acho que ele é ele é importante me parece que há bastante a se pensar em torno dessa questão adiante segundo ponto para o qual eu chamo a tua atenção e chamo a tua atenção para ele porque eu estou enfronhado nessa questão agora até o pescoço Walter sabe disso porque ele é meu supervisor aí no postdoc meu postdoc diz respeito precisamente a isso a questão de tradução de e para teatro comentando lá a tradução precisamente do monólogo do Hamlet do qual aliás você faz uma análise muito interessante muito fina muito sutil você caminha 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 você inclusive contesta lá o Massá num certo aspecto porque o Massá aplica lá uma certa sova no Machado dizendo que a tradução dele de alguma maneira enfim dilui dilui o vigor do texto shakespeariano substitui o que é concreto pelo que é abstrato e dá uma certa enfraquecida lá na pegada na virulência do texto shakespeariano você muito bem respeitosamente é claro como é do seu temperamento do seu perfil vai lá e mostra que o Massá está chutando uma bola grosseiramente fora não tem nada disso só que aí no fim das contas depois de fazer um trajeto analítico lucidíssimo finíssimo interessantíssimo você abre uma espécie de porteira e por ela passa o caminhão da concessão ah não tudo bem mas de fato o texto perde em dramaticidade mas aí o que ele perde em dramaticidade ele ganha como um fragmento que está funcionando num livro de poemas líricos etc etc eu me permito e eu tomo para efeito dessa discordância os resultados da tua própria análise eu me permito discordar frontalmente disso a tradução do Machado é peritíssima como tradução de poesia dramática a tradução do Machado não entender não perde absolutamente nada em termos de dramaticidade muitíssimo pelo contrário óbvio o registro é muito alto é muito sofisticado então tem problemas aí evidentemente no que diz respeito a possível encenação do Hamlet a partir de um texto num registro literariamente tão sofisticado mas o texto é de alta dramaticidade repara lá não vou me demorar nisso agora não vou nem citar o texto mas repara lá na tradução do Machado a sutileza a sutileza a ductilidade do desenho rítmico o Zanjambemont a repetição do pronome interrogativo o quem o jogo dos date todas essas são características formais de um texto de altíssima pregrância dramática simultaneamente poética porque não dá para você desvincular uma coisa da outra quando você está falando do texto do texto shakespeariano então esse é um outro ponto para o qual eu chamo a tua atenção toco adiante eu estou acelerado mas espero caber lá no tempo no tempo certinho ponto seguinte não poderia deixar de ser o casos eu não poderia deixar de falar a respeito do texto parabenizo você muitíssimo por ter finalmente se debruçado sobre esse assunto com vagar com cuidado assim por diante tem uma série de questõezinhas ali que precisa acertar umas imprecisões lá coisas inclusive que você tira do próprio livro lá do Renio do Cheviéris que é a história da literatura polonesa mas são incorreções é preciso dar jeito nisso depois te passo lá todas as indicações se fala em guerra de 1830 seria o caso de falar de Levante se diz que Mitzkevich vai parar no exílio por conta disso não o Mitzkevich na verdade vai ser preso por autoridades russas em Vilna já no no finzinho no comecinho da década de 20 por conta disso ele vai ter uma pena de degredo para a Rússia vai se instalar em Paris em 1832 depois de tudo isso então ele não vai para o exílio por conta do Levante de 1830 dessas coisas factuais então depois a gente acerta mas os pontos a respeito dos quais talvez fosse interessante que a gente conversasse já agora ponto um você deu lá naquele texto interessante do polonista lá não me lembro se ele era americano ou inglês levantando aquela hipótese de que talvez Machado de S. possa ter tido acesso a uma tradução inglesa do poema e que possa também ter tido diante dos olhos o texto em polonês do Mitski Erics interessante aí você fala lá um pouco desse artigo coisa e tal mas me pareceu que por conta de você ter achado esse material e por conta do material ser interessante de fato você acabou não falando tanto quanto poderia e deveria no meu entender a respeito do próprio Conrad Wallenrod que é esse longo romance em versos de que o Machado extrai um pedacinho que é justamente a balada lá ao pujar eu não sei se você chegou a ler essa obra do Mitski Erics inteira é fácil achá-la a edição que eu tenho acesso lá na tradução do Christian Ostrovski que é a primeira edição de 1841 você acha inteirinha na internet eu acho que valeria muito a pena Diego você dar uma certa ideia do que é o Conrad Wallenrod qual é a arquitetura do poema qual é ali o entrecho e onde exatamente se encaixa no poema a balada ao pujarra até para que o teu leitor consiga de fato ter mais elementos à mão para meditar a respeito dos sentidos da escolha de Machado de Assis porque esse texto em particular eu te digo algumas coisas a esse respeito a primeira esse é um poema longo é um poema narrativo inverso que dialoga com o romance histórico do Walter Scott e assim por diante todo ele inverso com uma variedade métrica muito grande que na tradução francesa do Ostrovski está maciçamente em prosa exceto em três fragmentinhos um deles a balada ao pujarra outro ponto fundamental do que o poema trata o poema trata de um herói lituano que foi sequestrado pela ordem teutônica ainda criança e criado entre os cavaleiros da ordem teutônica esse camarada depois de adulto tem uma ideia que é uma ideia na qual justamente está enfim instilado o drama histórico polonês e o drama biográfico do Mitzkiewicz à época olha só o que ele decide fazer se fazer passar por um cavaleiro teutão chegar galgar todos os postos necessários até se transformar no grão mestre da ordem para liderando-a conduzir a sua destruição e assim salvar a pátria lituana inimigos mortais dos cavaleiros teutônicos é um problema então que trata todo o drama político polonês porque se trata de uma luta desesperada pela libertação da pátria em que no fim das contas você acaba passando por cima deixando para trás toda e qualquer espécie de inibição moral o herói é torturado por esse dilema terrível de ter de lançar a mão dos estratagemas mais desprezíveis mentir até as últimas consequências para poder fazer valer o seu amor pela pátria e o seu sonho de libertá-la enfim de seus inimigos é um poema então da máscara e das dilacerações da máscara poema tremendamente complexo a cena em que a balada ao pujarra acontece tremendamente interessante tem uma uma espécie de banquete eu já começo a me alongar mas vou acelerar vou acelerar tem uma cena em que é uma espécie de banquete estão lá todos os cavaleiros teotônicos reunidos injustamente o protagonista o Conrad acaba de ser anunciado o novo grão-mestre da ordem entre os convívas desse banquete tem um barco lituano que vive como escravo na corte esse camarada conta uma história canta uma história que é a história de um menino lituano que foi sequestrado um dia e levado para longe de sua pátria e que longe de sua pátria não deixa de ser lituano e não deixa de lutar para o bem da libertação de sua nação o Conrad ouve isso e cai numa espécie de crise de comoção de sofrimento de choro mas ele precisa se conter não pode tirar a máscara porque senão cairia por terra o seu projeto ele nesse instante responde ao canto do barco lituano cantando essa palavra de Alpujar cujo tema também é a traição o Moro se entrega para os cristãos mas na verdade essa entrega era uma mentira se tratava pura e simplesmente de levar a peste para o seio deles e assassiná-los você veja como é complexa na verdade a arquitetura do poema como é complexo o funcionamento desse fragmento no todo do poema e como é interessante que Machado de Assis tenha escolhido peculiarmente este trecho para traduzir um trecho que está traduzido poeticamente pelo Ostrowski em francês em verso e esse trecho em particular do poema acho que seria interessante você falar um pouquinho mais a respeito da obra da qual proveio esse fragmento porque disso me parece você acaba falando bastante pouco na análise do caso Nitzke-Henrich um outro ponto ainda para o que eu te chamo a atenção em razão dessa história da atenção grande que você deu a res dos diferentes possíveis lugares de partida que terão contado para Machado você acaba perdendo uma oportunidade de explorar um outro elemento que também está lá na tradução do Ostrowski que é a tradução que segundo Machado lhe serviu de ponto de partida o Ostrowski foi a grande figura responsável pela tradução da obra do Nitzke-Henrich para o francês a primeira publicação em 1841 justamente não se dá de forma nenhuma por acaso em 1840 tinha sido criada uma cátedra de literaturas eslavas no Colégio de France e nesse período o Nitzke-Henrich começa então a dar uma série de preleções no Colégio da década de 40 esse é um período portanto de grande intensidade da presença do Nitzke-Henrich em Paris e no mundo de língua francesa eu chamo tua atenção para isso porque Machado desconfia o eu terá tido diferentes ocasiões de tomar enfim ciência de quem era Nitzke-Henrich e do tipo de coisa que estava envolvida na figura do Nitzke-Henrich nessa altura do campeonato você vai trazer à baila aquele poema do Machado nas Crisálidas em que ele fala a respeito da Itália poema no qual justamente o Nitzke-Henrich faz uma referência à Polônia veja década de 48 primavera dos povos as revoluções liberais os processos de tentativa de unificação da Itália mais tarde unificação da Alemanha as tentativas desesperadas da Polônia se libertar do jogo estrangeiro e assim por diante Machado de Assis na juventude você sabe disso tinha calorosos ímpetos liberais essa discussão política portanto interessava a ele de muito perto a obra do Mitzke-Henrich tanto do ponto de vista intelectual quanto político quanto literária é esse nó e isso vai dar na obra de Machado em Crisálidas no poema em que o Machado fala a respeito da situação polonesa no poema em que ele fala da situação italiana em que há uma menção à Polônia e na tradução de Alpujar a figura do Mitzkevich de Machado possivelmente se propaga na direção de outros letrados brasileiros da época como a figura do Mitzkevich também vai estar presente na obra do Castro Alves por conta me parece fundamentalmente da presença do Mitzkevich no mundo francês em meados da década de 60 já depois da morte do Mitzkevich vou trazer a baila esse elemento porque ele vai te interessar porque você estudou Machado de Assis traduzindo Victor Rigaud Mitzkevich morre em 1855 em plena guerra da Crimeia já velho Mitzkevich deixa Paris vai para Istambul e lá ele tenta criar uma legião polonesa que lutaria do lado dos turcos contra a Rússia na tentativa desesperada de assim contribuir para a libertação da Polônia bom ele contrai cólera em Istambul e morre alguns anos depois em Paris tem início um movimento que pretendia erigir um monumento em memória a Mitzkevich Victor Rigaud foi um dos grandes defensores da ideia e num texto do Igor numa carta que ele redige a comissão responsável pela construção do monumento em memória a Mitzkevich ele fala a respeito da figura do poeta polonês como um dos grandes arautos do futuro etc 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 essa carta do Igor é de 1866 se não me falha a memória portanto um pouquinho depois já da publicação de Crisálias mas você vê é a mesma época você está vendo como a presença do Mitzkevich nesse instante em Paris é um negócio muito muito importante esse me parece é o ponto o Ostroves que sem dúvida nenhuma foi uma peça chave nessa história por ter sistematicamente levado a cabo um trabalho de tradução das obras do Mitzkevich para a língua francesa eu acho que essa é a ponte decisiva chama atenção para isso porque me parece que esse dado é importante bom seguindo adiante já terminando um ponto a mais aí que está me parece ligado a essa questão para a qual eu chamei a atenção inicialmente do entendimento das sugestões teóricas do Berman você insiste muito nessa história de estudar o Machado tradutor de poesia de um ponto de vista que é o da evolução da oficina tradutória machadiana como é que esse processo vai se dando etc até chegar lá entre a página 431 e 432 particularmente você se detém sobre esse problema e curiosamente aqui você anda bem bem junto do Massá que também se propôs lá a tentar de alguma maneira acompanhar os passos de Machado de Assis nessa espécie de trajetória ascensional em que inicialmente a tradução é um exercício importante e aí deixa de selo a partir do momento em que Machado alcança a sua plenitude como escritor esses são os termos do Massá Massá inclusive comete comete erros muito complicados no que diz a respeito a essa história naquela tentativa dele de compartimentação qualitativa e cronológica das etapas desse trajeto ascensional ele fala você se lembra de uma etapa que ele batiza de afinidades eletivas essa etapa segundo Massá é aquela em que o papel de Machado como alguém que escolhe o que traduzir determina como e assim por diante é absolutamente fundamental a etapa seguinte que é a etapa culminante do processo segundo Massá ele batiza de traduzir é escrever é uma etapa eu cito Massá em que tudo o que Machado faz é determinado por uma escolha perfeitamente lúcida então qual é a diferença entre os poemas da etapa anterior e os poemas que o Massá está dizendo pertence a essa etapa culminante nos termos do Massá não há diferença nos termos do Berman tampouco porque aí valeria o título que o Massá está empregando para a última etapa para todo o universo das traduções machadianas traduzir é escrever sempre desde sempre a tradução é obra em sentido mais pleno da palavra conforme sugere Berman bom você então lá no momento final da tua tese organiza aquela história de pedáculos então que são mais ou menos centrais o pedaço seria culminante o pedaço seria menos e aí a questão decisiva sem dúvida nenhuma é esse movimento do Machado de estirar alguns dos textos que ele traduziu da sua edição das poesias completas esse movimento é infernalmente complexo e ele parece que ele tem de ser interrogado com muito cuidado eu temo que você sugira talvez caindo numa espécie de arapuca evolucionista que o que é tardio o que está no fim é melhor e ponto eu tendo a discordar veja há um gosto literário mais refinado da parte de Machado quando ele deixa um poema de Lamartine a Elvira nas poesias completas e tira uma peça como de Nixon as ondinas do Heiner há um movimento de apuração aprimoramento do gosto há um nome que literariamente pese mais no que diz respeito mais uma vez à lira chinesa de um lado que fica ou Mitschievich que cai que cai fora o ponto de vista técnico meramente técnico pega lá as ondinas na tradução do Machado de Assis eu não vejo ali do ponto de vista técnico absolutamente nada de menos perito de menos impactante de menos sofisticado do que aquilo que Machado demonstra em termos de perícia traduzindo pouco então veja eu acho que tem de tomar cuidado aí é óbvio que Machado de Assis na medida em que o tempo passa vai ficando mais dono de seus recursos como um poeta como um escritor mas não necessariamente aquilo que ele deixa na edição das poesias completas é o melhor é o mais interessante que ele fez como um tradutor o fato é que isso está lá você lança a mão dessa expressão como uma espécie então de testamento machadiano é preciso interrogar isso o José Américo interroga isso lá no texto que ele publicou sobre as traduções das Crisálidas as conclusões a que o José Américo chega são bastante mais cuidadosas do que as suas eu não conhecia aliás o artigo do José Américo agradeço você por ter me indicado o José Américo analisa lá do ponto de vista técnico versificação e assim por diante faz o cotejo com os textos de partida e ele fica ali muito 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 cheio de dedos na hora então de dizer porque afinal esses poemas caíram fora da edição das poesias completas porque tem aí de fato um problema espinhoso complicado gostaria de ouvir você falar um bocadinho a respeito disso também e por fim para a gente arrematar fechando as pontas do círculo tornando a Berman eu aprecio muito a tua independência discutindo discutindo o Berman e essa noção da tradução etnocêntrica aplaudo convictamente o teu o teu movimento de não enfim incidência naquele modelo bocó de tentar pura e simplesmente repetir no caso de Machado o mesmo tipo de raciocínio que o Berman está fazendo lá que ele lida com os românticos alemães se Machado não estrangeirizou ele é um etnocêntrico filho da puta quadrado ordinário canalha etc etc você não faz isso muito problematiza essa história sugere e problematiza você mesmo a dicotomia entre estrangeirização e domesticação e tudo isso é tremendamente me parece no teu trabalho mas eu torno esse problema porque ele me parece pode ser levado ainda mais longe em termos reflexivos o fato é que Machado no fim da vida editando as suas poesias completas deixa de lado uma porção de coisa tremendamente interessante que ele fez como tradutor e o que a gente tem é Dante Shakespeare ou La Fontaine vira chinesa eu acho que é é preciso pensar a respeito disso esse esse é um ponto a respeito do qual me parece deve haver mais mais reflexivo o Machado no seu estilo tardio então ele fica meio olímpico recentemente olímpico olímpico vai depurando tudo depurando tudo etc 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 bom e está lá me parece que é preciso fazer perguntas a isso vale a pena fazer perguntas a isso sem a ingenuidade de Mery simplesmente sair condenando lá Machado por a gente não encontrar nele Mery simplesmente alguma coisa de perfeitamente análogo ou idêntico lá o que o Berman está identificando na prova do estrangeiro e assim por diante mas não é engraçado que o Machado de Assis vá deixando de fora escolhas tão interessantes como por exemplo Rainer como por exemplo Mitschievich e vá meio que estreitando ali o cânon das suas escolhas àquilo que a gente tem lá na edição das poesias completas isso é um ponto a respeito do qual me parece muito interessante pensar são aí alguns pontinhos que eu consegui fazer caber na pressa Diego mais uma vez agradeço pela oportunidade que você me deu de ler teu trabalho de ter o prazer de passar algumas horas mergulhado no teu texto que ele realmente foi das coisas mais empolgantes mais interessantes mais prazerosas que me caíram dentro dos olhos nos últimos tempos no trabalho de avaliador peço perdão aos colegas todos Rai acho que estourei os 30 minutos e fica à vontade Diego para responder comentar na medida em que você acha que vale a pena fazer isso agora e se não mais tarde a gente vai pateando joia valeu valeu desculpa aí gente quero agradecer ao Marcelo pelas brilhantes argüição seria bom que a gente tivesse aqui perto de tomar uma cerveja depois e poder desenvolver essas conversas todas maravilhosas lembra muito o nosso próprio processo de orientação foi maravilhoso o que você falou acredito que Diego tem também coisas para falar sobre isso muito obrigado Marcelo valeu valeu a cerveja a gente marca a cerveja a gente marca beleza bom Marcelo primeiro muito muito obrigado mesmo por tudo que você colocou principalmente pelas críticas acho que era principalmente isso que me interessa uma elogia muito bom mas a crítica é que enriquece o trabalho e faz ele crescer isso é o que mais me agrada confesso falando novamente do Mitski desde que eu tomei conhecimento de que esse era um dos textos com os quais eu teria que trabalhar seu nome de imediato me veio à mente e várias vezes me senti tentado a te procurar e procurar alguma ajuda a respeito do texto concordo plenamente com as suas colocações em relação a não ter explorado melhor a obra o Conrad Tentei ler mas por pressão de tempo mesmo afinal de contas era uma pressão muito grande e tremenda a maior pressão que eu tive foi do tempo eu comecei a ler mas confesso não li a obra toda então não tive isso e o que explica também vários outros momentos da tese no caso dessa omissão em relação à presença do poema na obra outro problema que eu confesso que me preocupou sempre foi o tamanho que a coisa estava tomando eram páginas e páginas e páginas várias vezes eu tive que voltar e desbastar algumas coisas porque era muito material eu estava ficando nervoso com aquela quantidade imensa de material vou começar a comentar suas colocações aqui do final quando eu fiz aquela categorização em que eu hierarquizo de certa forma as traduções meu primeiro ímpeto foi fazer isso e fiz isso isso que é o que está aí quando eu fiz eu entendia que aquilo era o que eu estava vendo relendo a tese até comentei isso com o Raimundo hoje após o pedido da defesa eu reli a tese e comecei a me colocar em dúvida em relação a esse tipo de categorização justamente por ter tido a oportunidade de ler com um pouco de mais calma de ver como um trabalho já completo terminado e concordo com você que é preciso matizar melhor isso daí fui me fazendo perguntas a respeito do porquê que algumas traduções foram sendo deixadas de lado com o tempo elas foram saindo e não aparecem no final das contas nas poesias completas e no afã de tentar encontrar uma resposta cair nessa arapuca que você menciona de achar que esse processo evolutivo representa o que há de melhor porque eu também via a maior reverberação dessas obras que ficam particularmente as quatro traduções de ocidentais eu acho que eu tentei demonstrar isso no texto de que elas aparecem na obra de Machado de Assis também mesmo que de maneira enviesada mas elas acabam aparecendo ali e eu não lembro de ter visto a presença dos outros textos os que saíram ali na obra dele como Hamlet aparece como Dante aparece como Corvo aparece eu acho que eu caí um pouco nessa armadilha o Rainer as Ondinas você comenta lá os braços sim, sim então mas como eu falei eu caí realmente na era pública de me deixar levar por uma presença muito intensa dessas outras e esquecer que outras também apareceram o Rainer as Ondinas que você cita eu não afirmei isso com toda certeza mas para mim o casamento do diabo e a igreja do diabo tem uma relação ali interessantíssima eu fiquei com receio de afirmar isso mas para mim tem uma relação interessantíssima ali num diálogo interessantíssimo confesso também que muita coisa eu fiquei com muito receio de afirmar dado o tamanho do material que eu tinha da empreitada e do quanto eu fiquei intimidado com tudo e novamente retorno a questão do tempo ali no monólogo do Hamlet que você menciona eu confesso novamente que fiquei um pouco fico sempre um pouco receoso de me colocar frente a frente e questionar de maneira tão severa pessoas como Massá como o próprio Gladson então acho que por isso que eu quero te matizar ali no final e tentar ceder um pouco eu critiquei muito Massá de maneira muito dura eu faço isso muitas vezes durante o texto eu critico ele de maneira um pouco dura e tentei matizar talvez ali um pouco e tentar fazer uma meia-culpa e reconhecer o trabalho dele que é um trabalho de extrema importância mas também não tenho tanta leitura de teatro e a sua colocação foi interessantíssima prometo voltar ali e rever essa parte do texto assim como no caso do Berman o Berman evidentemente você me acompanhou no mestrado você sabe disso o Berman esteve comigo desde sempre desde o começo da pesquisa e aqui eu fiquei com muito receio por eu ter várias críticas várias ressalvas ao Berman a princípio eu nem colocaria nada assim de teórico e metodológico na tese isso entrou depois embora eu estivesse trabalhando com isso desde sempre como eu falei Berman estivesse sempre ali por trás mas no princípio a tese nem tinha isso eu acho que por isso é um texto que entra depois na tese eu cedo acho que é melhor fazer aqui uma apresentação breve para o leitor do Berman e aí talvez novamente era muito texto muita coisa eu fiquei um pouco receoso de deixar vai chegar 500 700 800 páginas será que eu vou dar conta de escrever isso tudo isso sempre ficou me preocupando muito e talvez por isso eu não tenha sido claro também prometo concordo que falta melhorar essa parte em relação ao Berman e vou tentar rever esses trechos também não quero me alongar muito porque temos tantas tantas contribuições ainda para vir mas muito obrigado a gente vai continuar conversando tranquilo maravilha eu só acho que esse último ponto do Berman ele é muito interessante assim como que meio que define um pouco também o caráter da sua escrita um cara muito rigoroso e você parece que bateu realmente um pouco o pé na questão do cotejo e que realmente o Berman ultrapassa essa coisa eu acho que é a questão de você mudar agora mas eu achei muito interessante a perspectiva do Marcelo de que Berman vai ir além você foi além em muitos outros pontos e que só ter essa atenção sim aquela coisa do processo a gente vai à frente mas o processo continua marcado ali no trabalho é Rai disse disse bem disse bem eu não enfatizei isso tanto o Diego na prática analisando vai muito muito longe não fica não fica só no cotejo mas ali aqui e ali no texto esse ponto justamente aflora e se cria ali uma espécie de discrepância uma nota distoante do tudo daquilo que você está levando a efeito propriamente falando quando você analisa realmente você faz na prática tanto quanto o Berman propõe eu acho que a questão toda e que é talvez o nó que foi muito legal da nossa orientação essa discussão que a gente teve a respeito do status da teoria em relação ao objeto e eu acho que ele conseguiu pelo menos o Diego conseguiu enxergar uma potência pensante no Machado que contrapõe as próprias teorias que são muito posteriores a ele ok? podemos passar você está satisfeito Marcelo? satisfeitíssimo satisfeitíssimo beleza então muito obrigado de novo então vamos passar a palavra ao Walter antes de tudo quero agradecer ao Walter essa sempre a disposição de atender as nossas demandas aqui e para nós é muito importante ouvir você Walter como uma pessoa que é uma das autoridades desse campo que ajudou a consolidar esse campo aqui no Brasil portanto com a palavra você Walter muito obrigado eu que devo agradecer principalmente é um privilégio realmente vou dizer algumas palavras aqui antes de começar boa tarde a todos em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite do Diego do Raimundo e do orientador Eduardo para fazer parte dessa banca também eu quero expressar o prazer de compartilhar com os colegas Arlene e Vito eles estão aí uma das virtudes das bancas como a gente sabe inclusive das virtuais a gente vai se acostumando fica quase 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 ou mais real é facilitar as novas interlocuções acadêmicas e eu quero dizer ainda da grande alegria de compartilhar essa banca com o amigo Marcelo que aliás eu conheci aí na UFIS e com quem eu tenho tido uma parceria muito gratificante ao longo dos anos realmente é um prazer e a essa tese logicamente aqui eu vou repetir várias várias posições várias colocações que o Marcelo fez de maneira tão sistemática essa tese me parece para usar uma língua que é muito usada na sua tese é realmente isso que o Marcelo também já já assinalou desde o início está claríssima a sua competência como doutorando você também teve o privilégio de ter orientador e co-orientador muita gente acha que às vezes o co-orientador pode atrapalhar mas nesse caso eu acho que pelo menos pelo resultado eu acho que ajudou bastante também uma outra coisa central eu acho que o Diego tem ele não usou essa palavra mas a gente sabe mas a gente sabe que o trabalho acadêmico ele é um trabalho feito dentro de uma comunidade que é internacional e isso no Brasil nem sempre fica muito claro porque a nossa inserção é mais ou menos recente ainda mas eu acho que esse cuidado que o Marcelo citou do Diego em relação ao Massar e ao John Gledson ele critica mas sempre com muito dedo eu acho que é importante isso é importante esse certo cavalheirismo faz parte das regras do jogo e facilita digamos as trocas de ideias inclusive de ideias contrárias se a gente acerta o tom fica muito mais fácil a gente falar as coisas às vezes até um pouco cruas ou as divergências mais enfáticas um dos méritos também do trabalho do Marcelo do Diego é essa continuidade entre o trabalho do mestrado e do doutorado a gente sabe que as agências de fomento gostam disso que a gente se concentre em um tema ou em um autor uma problemática mas eu acho que isso tem razão porque o tempo é limitado principalmente quando depois se trabalha como é o caso do Diego teve um intervalo entre o mestrado e o doutorado e isso tem um lado negativo que você perde um pouco ali a ser iniciado um pouco para as urgências da vida mas tem também o outro lado que é o amadurecimento o amadurecimento que a vida também traz e no caso de um autor e um tradutor como Machado isso talvez seja mais importante do que para outros autores talvez um autor mais experimental por exemplo isso seja menos importante eu me refiro por exemplo aqui essas considerações que você discutiu essas mudanças que o Machado fez tirando coisas que o o Marcelo sente aí que são coisas assim essenciais mas simplesmente o Machado é um grande político acho que você nem usa essa palavra aqui Diego em relação ao Machado mas o o Machado por uma série de razões até por instinto de sobrevivência não só de nacionalidade mas de sobrevivência ele teve que ele teve não era a personalidade dele foi a maneira como ele enfrentou mas isso a gente encontra em outros autores um autor que se parece muito com ele como o Borges apesar de ser de ter personalidade exatamente oposta fez a mesma coisa no final da vida foi limando ali tirando no caso do Borges tirando as partes vanguardistas mas também indo na mesma direção de certa coisa olímpica como se ele sempre tivesse escrito naquele alto nível que ele se encontrava no final da vida então a sua tese Diego ela tem uma reunião de virtudes um amplo leque de virtudes desde a escolha criteriosa do Corpus aqui depois eu vou à medida que eu fui que eu fui lendo eu comecei a pensar como você disse na sua resposta que realmente o Corpus foi meio imprudentemente grande apesar de ser apenas 35 a gente sabe que poesia é muito exigente e ainda mais como no caso do Machado ele pegou autores de vários sistemas literários alguns dos centrais e de alguns periféricos que estavam surgindo e também um pouco da Ásia apesar de ser de forma indireta eu acho que realmente teria que ter assim ficar com o Aurebach sem uma biblioteca mas sendo toda a biblioteca para você juntar tudo isso então logicamente você consegue mais ou menos segundo aqueles setores em que você domina mais eu quero enfatizar também uma virtude do seu trabalho que o Antônio Cândido valorizava muito com a formação francesa que ele tinha que essa é a noção de composição que isso a gente tem dificuldade as novas gerações são muito mais eficientes talvez em lidar com certos aspectos mais rápidas mas essa história de composição ela tem a impressão que você está um pouco assim entre as exceções também o entrelaçamento das partes a argumentação cerrada e respeitosa como eu disse antes e a redação como o Marcelo também assinalou correta e cristalina a restaura a gente sabe que é uma convenção mas é importante isso também é super problemático atualmente mesmo entre os colegas a gente sabe que esse domínio do português culto é bastante problemático atualmente e você tem você é super tranquilo nisso também em cada quase em cada página há elementos para uma grande discussão o Borja dizia que é nada como uma tradução para encorajar o debate estético discussão estética e no seu caso são muitas páginas então eu vou eu vou me limitar algumas coisinhas eu separei aqui 18 páginas mas eu vou ser só alguma coisa e de repente depois na sua resposta posso retomar alguma coisa também uma uma coisa um traço assim super importante que é o aspecto assim filológico do seu trabalho embora você não tenha entrado na parte mais recente da crítica genética você até despreza certas versões anteriores do machado eu não desprezaria porque isso aí é uma mina mas você é muito rigoroso na sua na 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 seleção dos textos de você mesmo quando o critério às vezes é também discutível quando você pega por exemplo você fala que só vai usar seguindo o Berman nesse caso eu acho que não é uma boa solução seguir o Berman é que você vai usar de acordo com o esquema dele os textos que provavelmente o tradutor no caso Machado e Assis usou agora isso é abrir mão de fato de uma das grandes coisas da nossa era digital que você tem de alguns dos grandes autores em que o Machado se concentrou no final da vida você tem edições online maravilhosas então isso poderia ter eventualmente ajudado você a até ver a coisa problemática de algumas das edições que o Machado teria usado no resumo também agora passando por resumo eu acho que está muito bem feito mas eu colocaria ali no começo eu não sei se você revisou o resumo ali no nesse lance dramático dos últimos dias talvez esse resumo tenha sido feito antes porque eu acho que valeria a pena antes de você falar na parte mesodológica super bem feito nos objetivos etc as referências teóricas você falar o corpus você escrever rapidamente o corpus eu acho que isso é em termos para guiar o leitor que o leitor que está rápido que está consultando para ver se vale a pena ler a sua tese eu acho que essa função do resumo eu acho que vale a pena uma outra coisa das palavras-chave me chamou a atenção você usar estudos de tradução ou de tradução no no dialeto de curitiba seria de normalmente normalmente na área dos programas específicos o mais comum no Brasil é estudos da tradução embora tenha alguém alguns cursos principalmente onde não é digamos puro sangue entre aspas da tradução se usa de tradução eu não sei também talvez porque você trabalha mais com textos em em francês ou em inglês você não usou tanto a bibliografia digamos mais recente que no caso do Brasil ela é já difícil de ler o Brasil é um dos países que mais produzem se usa tradução você meio que desprezou a Simone com esse com esse corpus realmente você fez muito bem em desprezar a produção recente porque ela é realmente assim meio que inabarcável para um doutorado na bibliografia você optou por separar por sessões temáticas isso tem a sua vantagem mas eu não sei se agora em termos ler muito em termos digitais se isso funciona tanto e ali também colocou um problema na hora na hora de você colocar estudos de tradução como você coloca textos que não são de sua tradução por exemplo o primeiro que você coloca é super importante sobre o Bairro é de estudos de fato da recepção as duas coisas estão interligadas mas no momento em que aquele estudo foi feito eu acho que ela o estudo de tradução no Brasil não era estavam apenas no começo em relação às obras do Machado de Assis da bibliografia ainda você realmente foi super cuidadoso envolvendo a correspondência as melhores edições a leitura da crítica ou seja sua tese tem assim só em termos de leitura realmente é exemplar em relação ao que você denominou crítica literária aqui eu já eu já notei como o Marcel observou eu não sei se você domina muito bem o que é a crítica literária inclusive nos últimos anos foi um boom enorme então eu achei assim a relação meio heterogênea mas com um grande mérito para a crítica da época do Machado então você de fato você cerca isso você aplica uma das recomendações do Berman você meio que cerca o seu objeto esse conhecimento do século XIX e logicamente você teve também acesso e você reproduziu as primeiras publicações e Machado sempre publicava antes a maior parte das vezes em jornais e revistas eu gostei muito também das figuras e dos quadros você reproduziu aliás aquilo é fantástico realmente tem gente que não gosta acho que literatura não bate bem com gráfico eu acho que o que você mostrou digamos faz um sumário e diz muito assim do que você conseguiu na sua na sua tese um elemento central Diego da sua da sua tese que não me convenceu totalmente ela me convenceu em um monte de aspectos acho que convence qualquer leitor mas eu acho que você partiu de um como dizem francês de um de um postulado que o Machado tradutor tradutor poeta foi desprezado que é verdade inclusive o Marcel lembrou desse evento que a gente organizou embora a gente não colocou porque aquele evento ele ele foi foi realizado principalmente em torno do Gledson que estava fazendo estava com professor visitante e como o Gledson trabalha principalmente no caso do Machado com a ficção acabou sendo fora o fora o capítulo sobre teatro que é muito mais reconhecido do que do que a poesia mas eu acho que uma questão central que eu me lembro de você não 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 enfrentou Diego é a questão da importância da relevância do Machado como tradutor dentro da obra porque você você na no momento que você faz a crítica poema por poema se você vai olhar bem ali você fica em base bastante em a parte temática e essa correlação com o resto da obra do Machado você faz super bem mas e na parte formal você fica principalmente na na métrica e na rima e sem considerar inclusive a coisa dos assentos você não 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 usa não precisa usar mas no caso do Brasil eu acho uma e de tradução uma contribuição como a do Paulo Henrique Esbrito e as dos próprios Haroldo e Augusto de Campos você não usa nas suas análises e eu acho que talvez não seja por acaso porque tanto nas análises do Paulo Henrique Esbrito que são muito mais digamos descritivas e mais cuidadosas do que as ardorosas super militantes do Haroldo e do Augusto mas os os elementos formais que são as assonâncias os assentos e depois a gente pode dizer das minhas colocações se você usasse uma parte desse arsenal eu acho que a sua defesa do Machado como poeta seria mais difícil e em consequência como tradutor poeta porque vai junto você faz você milita pelo reconhecimento do tradutor poeta você tem toda razão eu acho inclusive eu não tive tempo pelas urgências de ver o que o Machado faz na poesia dele e na poesia e ele como tradutor mas eu tenho a impressão eu vou ver isso com calma depois eu te digo em algum e-mail futuro mas eu tenho a impressão que o Machado talvez seja mais complexo como poeta nas traduções do que como poeta isso é uma é uma hipótese você dá como 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 um postulado que se ele é rico como poeta tradutor logo ele revela isso revela uma parte da obra dele isso também vai se encontrar na obra poética dele eu não sei se isso corresponde bom eu vou em seguida chamar atenção para algumas algumas páginas fazer uma seleta aqui porque acho que eu tenho só mais 15 minutos eu gostei particularmente dessa da sua do seu diálogo com o Massa você faz realmente você é você leu muito bem esses textos e você vai dialogando com ele inclusive você é muito delicado com claramente os preconceitos dele o Marcelo citou um caso aquele esqueminha dele bem francês de reduzir tudo a coisa aparentemente racional ainda mais em poesia acho que aí é muito complicado e também em relação nessa delimitação das etapas do Machado nos últimos tempos você deve estar acompanhando até um colega aqui da UFC que é um dos que tenta recuperar a primeira ficção machadiana dizer que aquela ruptura não foi assim de repente o Machado teve um problema de saúde viu na estrada de Damasco e mudou completamente a gente sabe que não é bem assim talvez na poesia isso seja mais difícil mas eu acho que a sua tese vai contribuir muito justamente para essa revisão da poesia do Machado se você observar por exemplo a maior parte dos poetas que você citou e dos tradutores poetas eles são todos tirando o Sosandrade tirando o como é que chama o Dorico Mendes que são os grandes revolucionários que de fato começaram o modelo de tradução criativa e o Gonçalves Dias outro grande tradutor inclusive do alemão aqueles outros são muito convencionais e eu tenho a impressão que você não em comparação com eles o Machado logicamente é muito mais sofisticado mas não em comparação com o Gonçalves Dias aliás todas as vezes que você cita o Gonçalves Dias o Sousandrade e o Dorico Mendes você faz a devida ressalva também eu achei muito muito tocante assim a sua relação com a Eliane Ferreira enquanto a eu conhecia a Eliane Ferreira que teve uma morte como você sabe prematura a gente deu um curso juntos na UFSC e a Eliane o chamão Massá ele fez uma crítica totalmente destrutiva assim como que é contra essas novas modas eu imagino essas modas americanas estudos não sei o que mas eu acho que apesar da coisa apressada da Eliane Ferreira ela teve sim uma contribuição muito importante do estudo do Machado de Assis e você reconhece isso eu achei muito bonito muito delicado da sua parte além de justo também quando você fala em relação quando Massá fala incompleta ignorância que não existia teoria da tradução no século XIX isso é de uma é de um primarismo é de um primarismo impressionante agora há pouco tempo inclusive saiu agora você deve saber a história das traduções em francês pela Verdier e tem vários capítulos e vários não só do século XIX mas do século XVIII do século XVII do século XVI sempre teve teoria pode ser logicamente a gente achar que a teoria por ser mais formalizada por ser mais isenta ou neutra entre aspas não necessariamente é melhor do que foi pensado dentro de um quadro mais informal de um prefácio ou de um potfácio nós editamos lá na UFSC algumas antologias tem agora muitas novas antologias sobre a a teoria da tradução na China no Japão na cultura árabe muçulmana então a coisa é muito mais rica como a filosofia é muito mais rica do que o que foi digamos que aparece de maneira mais estruturada eu acho que a gente não deve renunciar a esse legado e o século XIX justamente é um século riquíssimo em não só né em discussão teórica mas também discussão em a realização prática né também a partir da página 24 você faz um estudo excelente da fortuna crítica do Machado isso não é tarefa fácil lógico que você deve ter sido ajudado né até pelas próprias bibliografias né eu lembro que o Gledson que eu convivi durante um ano quase todo dia na UFSC ele pra ele o galante de Sousa era assim meio que o deus da terra né e você justamente você faz um uso bastante com bastante bom senso da bibliografia tanto crítica como das biografias da correspondência eu acho que é exemplar isso né na página eu vou lembrar uma coisa aqui eu acho que tá mais pra frente mas eu não quero esquecer que é em relação a essa antologia que o o o Gledson fez dos poemas e que você critica né com muita delicadeza que o o Marcelo criticou ele não não tem que fazer o pacto aqui né ele tá com outro pacto da da crítica aberta né no caso do avaliador é mas eu acho que não corresponde eu eu o o o o o tem os problemas dele né essa aquela história né disso que o Marcelo falou né que é um preconceito bem anglo saxônico né de fatos objetivos tal né Mas, na prática, quando eles fazem as coisas, nem sempre também eles seguem esse modelito. E o Gledson conhece tanto o Machado de Assis, todas as obras do Machado de Assis, incluindo a poesia, a tradução de todos os gêneros, todas as alusões que aparecem no texto do Machado. Cada vez que a gente estava falando, tinha alguma coisa que a gente via, uma árvore. Você lembra daquele culto do Machado que aparece uma árvore? Ou seja, ele realmente passeia pela obra do Machado e pela crítica de uma forma impressionante. E ele não tinha essa noção de que a poesia do Machado não era importante. Logicamente que ele dedicou estudos para o Drummond, principalmente, que também, aliás, não teve sucesso das análises dele da ficção. Acho que ele é muito um analista mais forte da ficção e das crônicas, que ele foi um dos que recuperou e que está muito próximo da poesia, como a gente sabe. Aliás, você não faz essa relação, mas talvez exista alguma relação entre os procedimentos que o Machado usa na crônica com os procedimentos que ele usa nas traduções de poesia. e na própria poesia, mas como eu falei, eu acho que ele talvez seja mais inovador na tradução, como você mostra, em muitos aspectos, em alguns detalhes. Em relação ao Mechonique, você coloca o Mechonique aqui, mas eu acho que a estrutura do seu trabalho é principalmente germaniano. que o Mechonique, acho que ele vai para um outro lado, ele vai mais para uma coisa assim também do ritmo, e eu acho que você não explora isso, tem impressão no seu trabalho. Em relação à exposição do Bergman, está exemplar também, embora com as críticas que eu acho que o Marcelo fez, acho que vale a pena você considerar. Tem aqui na página 36 uma observação que eu acho que vale um pouco para boa parte desses comentários que você faz. Você é muito cuidadoso em não entrar no mérito dos diferentes poetas. Logicamente, você nota que no final só tinha medalhão, para usar uma palavra cara ao machado, ele foi tirando o pessoal, os penetras, os marginais, os da moda. Se a gente pensar, boa parte desse pessoal que ele traduziu, incluindo os hispanos-americanos, é produção de segunda categoria. Assim, falando, lógico que você pode ter um poeta de terceira filha, quarta filha, e que produza um poema maravilhoso, um verso maravilhoso. Mas, por exemplo, o caso do Blesgana, chileno, ele é um grande prosista. E o Machado foi lá pegar justamente um... O que é um procedimento que o Borges faz, inclusive, mas eu acho que, no caso do Machado, é menos assim pela novidade estética, pela radicalidade, que eu acho que isso você encontra mais na prosa do que na poesia do Machado. Dificilmente você lê uma frase do Machado prosista sem você topar com uma colocação diferente, com uma coisa estranha. Já na poesia, não na tradução de poesia, na poesia do Machado, eu acho que aparece muito esse lado assim, em que ele está mais de acordo com o ideal romântico, que não aparece na prosa do Machado. Segundo alguns críticos, mesmo na prosa romântica do Machado, ele não é tão romântico assim. Justamente, você fala aqui na página 37 em relação à poética do Machado. Eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu tive a impressão que você estava se referindo à poética da poesia e não à poética do Machado em geral. Porque eu acho que existe uma poética da poesia e uma poética da prosa machadiana que, lógico, é o mesmo autor, mas que eu acho que é diferente. O Machado em prosa é muito mais radical. Eu acho que na poesia ele nunca alcançou essa radicalidade que você vai ter no Memórias Póstumas, no Gras Cubas, no Memorial de Aires, essa ferocidade, essa felicidade ferida. Eu acho que ele é mais bom moço na poesia do que na prosa. Tenho impressão. Mas acho que valeria a pena, de repente, como você está atrás de valorizar essa parte, se diferenciar, digamos, essa parte, como também o Marcelo também falou, em relação à poética teatral do Machado. essa parte tem sido resgatada, eu acho que com um sucesso. Por enquanto, como a do coronista foi resgatada, e falta do poeta. Eu acho que você prometeu aqui, de repente, para um próximo postdoc, você pode convencer mais a gente nessa parte. em relação ao Odorico Mendes e aos outros, digamos, renovadores da poesia e da tradução de poesia do século XIX, o levantamento que você faz das traduções, dos tradutores do século XIX, eu achei fantástico, mas eu não sei se eles estão, como falei um pouco antes, se eles se medem assim com o Machado. De repente, você deu muita importância para eles e menos importância para o Odorico e para o... como é que chama? Para o... para o... para o Sous Andrade, e tem outros também, tem toda uma linhagem aí, Maranhão Sobrinho, os outros que os irmãos Campos escavaram, e certamente deve ter muitos outros em vários outros estados que outras pesquisas vão descobrir ainda. Falei esse doce. Já vou tentar terminar rapidamente. Eu achei muito convincente o que você faz, esse levantamento que você faz, volume por volume, embora você não tenha dado conta, logicamente, de dar análise de poema por poema, eu acho que faltou um pouco no final, acho que você não tinha mais gás, mais reserva física para enfrentar, mas seria você fazer assim, meio que um... um resumo, você faz esse resumo no final, nas considerações finais, mas você, digamos, você separar por procedimentos do machado poeta. Isso eu senti falta, porque você faz uma discussão muito detalhada, em alguns casos mais detalhada do que outros, tem alguns casos, por exemplo, no Corvo, você foi super detalhado, também tem mais bibliografia sobre o assunto, e também, talvez, seja mais de sua preferência, mas tem muita coisa que você fez na análise dos poemas isolados que você não recuperou de poema, você não sistematizou, digamos, quais são as linhas da poética do machado tradutor, que procedimentos que ele usa, você fala isso, aquele é sintético, aquele é isso, aquele é aquilo, aquele corta, aquele acrescenta, tem várias dicas, mas eu senti falta de uma sistematização, e essa relação, por exemplo, com as diferentes culturas europeias, se a gente vê a relação do machado na prosa de ficção e nas crônicas, ele é extremamente cáustico, com franceses, ingleses, principalmente com os franceses que eram os dominantes, e logicamente ele pendia para o alemão, e tudo que você faz aqui, essa escavação que você faz em relação ao alemão, realmente ele estava aprendendo o alemão, e claramente ele tinha simpatia, acho que até só por ser anti-francês, anti o que dominava o Brasil, então tem esse elemento também que é político, e tem esse elemento também que você colocou, e que em geral não se coloca no Brasil, que é o elemento do machado, que você também encontra no Guimarães Rosa, de estar associado a língua portuguesa, e não apenas a nacionalidade brasileira, é meio esquisito isso, porque na prática quando ele, você fala, no caso do teatro, toda crítica que ele faz à censura é para fazer, falar castiço, etc., você vai na prosa do machado, está cheio de coisa brasileira, cheio de coisa heterodoxa, que não entra no modelo lusitano, mas nele é importante, como no Guimarães Rosa, em outros escritores, é essa ideia de você pertencer à história da língua, e não apenas a um país. Falei da correspondência, você faz também essa parte interna em relação, seguindo também os conselhos do Berman, eu acho que você faz até melhor que o Berman, você vai assim, lá nos textos em inglês, você faz assim um tipo de arqueologia de alguns textos que eu gostei muito. Você faz uma relação também aqui, na página 250, você diz o seguinte, em vários momentos você fala do crescimento da consciência do machado, isso tem, em parte, tem um lado que o Marcelo falou que é um lado meio negativo, que é essa linha evolucionista. Mas, por outro lado, você vai fazendo algumas coisas, por exemplo, na página 250, até você usa, aliás, a palavra paideuma em um momento, me parece, se não me engano, você usa uma vez. O que, aparentemente, é totalmente contrário no caso da poesia do machado, que parece tão bem comportado, mas você fala que ele vai pensando alguns textos que considera relevantes, menos aquelas traduções alimentares, se vê claramente que é um autor que está à procura de alguma coisa. Mas eu não sei se é só procedimento poético, tanto que um dos melhores tradutores do machado, que é Auguste Williamson, o holandês, uma das coisas que o Williamson faz nos pós-fáceos e prefáceos, ele não traduziu a poesia do machado, não traduziu a crônica também, mas ele usa frequentemente a poesia do machado e muito as traduções do machado para fazer um elo com um tema ou um procedimento narrativo dos contos ou do romance do machado. Então, você está realmente numa ótima via. Também essa relação do machado com o Heine, com o Schiller, etc., é uma relação muito complexa. Você fala, inclusive, na página 254, que a versão que soa mais enigmática é do machado de Assis. Isso aqui é o machado em prosa, o machado grande de revolução. O machado é o escritor da falta da figura de retórica que você não disse. Como ele dizia, eu odeio o escritor que diz tudo. Então, a coisa indireta de você não dizer que é, de fato, no século XIX francês, isso tem um nome em termos poéticos que é a escola simbolista. A escola simbolista pós-simbolista vai dar no Malarmé depois, é justamente o que o machado faz na prosa, mas não faz, acho eu, na poesia, pelo menos na poesia, digamos, ortônoma. Digamos, né? E aí você faz uma série de... na página 265 e realmente de um autor considerado secundário, que era superfavorável, famoso na época, né? O Bouyer, né? E você diz o seguinte, na página 265, o toque de machado nessa tradução é tão pessoal que até dificulta comparações linha a linha. Ou seja, lógico que você não teve tempo de ver essas delicadezas, né? Onde é que está isso, né? A gente sabe que isso tem na prosa do machado, que também, aliás, não foi até hoje bem estudado, né? Porque você estudar na parte de poesia existe mais recurso, mais arsenal para fazer isso, né? Mas isso eu acho muito bacana que você viu, você sentiu isso como leitor, né? De alguma forma, você... esse tão pessoal quer dizer que são coisas, procedimentos ali que você não deu nome, né? Mas que você não conseguiu, digamos, a comparação é difícil que o machado fez as artimanhas dele, né? De repente uma bicicleta, né? Umas coisas assim, umas proezas, né? Ali no verso que não é o que se conhece do machado como poesia. Então, eu acho que a sua tese também, ela convida a gente a olhar menos, digamos, os temas da poesia do machado e mais os procedimentos, pelo menos do machado tradutor de poesia, né? Aqui também na página 281, né? Você chama a atenção sobre isso, né? Sintetismo, concisão, liberdade criativa. São justamente algumas das características que estão presentes no machado rodador maduro, né? Em relação à página, na página 321, você fala uma coisa sobre o Chateaubriand, que me chamou muito a atenção, porque o Gledson falava muito do Chateaubriand, porque o Chateaubriand é considerado, assim, um dos estilistas franceses, né? Como o Rousseau, dos mais sofisticados, né? E, eu não vou ler aqui, né? Mas você fala, né? Assim, só um pouquinho. Como se pode observar, quando traduz, reimaginando poeticamente, o texto do Chateaubriand, Machado de Assis mantém praticamente todos os detalhes da história do texto francês, pá, 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 né? Mas sob uma roupagem que esteja de acordo com os costumes da tradição poética da língua portuguesa. Eu não sei se é costume, assim, no sentido de tradição negativo, não. Eu acho que é nos bons costumes da tradição inovadora que tem mais de mil anos de língua portuguesa, né? Então, você tem, vai de Gil Vicente, até chegar o Fernando Pessoa, né? Você tem uma história de inovação que eu acho que é isso daqui que aparece. Tenho a impressão, hein? Que o Machado sentiu, tanto que ele sentiu essa poesia da prosa do Chateaubriand, que é mais ou menos unânime na crítica do Chateaubriand. Também eu gostei muito na página 326, da crítica, você faz um resumo da crítica, né? E, principalmente, você faz uma valoração do José Veríssimo. Lógico que ele é supervalorizado, né? Historicamente, mas você valoriza muito o José Veríssimo como leitor da poesia do Machado. Um caso também, assim, já estou terminando, também, assim, fascinante que eu achei é esse texto Seis Dias em Cuiabá. Isso realmente é fascinante. Eu acho que mereceria, de repente, só esse texto mereceria um artigo seu, não? Porque isso aqui pode render muito, é realmente fascinante. toda a relação entre o Heine, o próprio tema, o tema brasileiro e o conhecimento do Machado em relação ao alemão, tanto que o grande entusiasmo dele não era a tradução para o francês, era para o alemão, que acabou não dando certo, como você cita. em relação ao Dante também, eu acho fantástico assim o que você fez, eu acho que também você não analisou em detalhe, e curiosamente é também uma coisa que o Borges fez, só que o Borges fez de maneira mais sistemática que o Machado, na parte de análise, mas você sabe que em toda a obra do Machado, o Dante é uma presença constante, com a Bíblia, com o Leopard, etc. E aqui na página 395 e 396, você mostra bem isso, inclusive citando Eduardo Bitzarri, como a singularidade e a fineza da leitura do Machado. E é engraçado também que você cita o Jean-Michel Massa, que cita o momiliano, e o momiliano é justamente um dos críticos do Dante que o Borges mais cita. Então, você vê que as coisas, o língua francês de la boucle é boucle, as coisas se comunicam. E também a relação com La Fontaine. Apesar de La Fontaine ter sido ocupado sempre em um lugar no cânone francês, o La Fontaine tem sido relido assim como um escritor muito mais revolucionário do que um escritor bem comportado. Então, acho que o Machado de alguma forma ele sentiu isso. Bom, depois você faz a síntese, que acho muito bem feita. Eu, como eu te falei, ali na página 428 até a página 438. Você faz, você retoma tudo o que você promete no início. Está muito bem fechado o seu trabalho. como eu te disse, eu só senti falta de você, digamos, sistematizar alguns dos procedimentos. Como eu falei demais também. Muitíssimo obrigado e parabéns a você e aos seus orientadores. E eu queria também saudar rapidamente aqui a Mirtes, que eu esqueci de falar no início, com quem também eu tenho uma relação há muito tempo. Obrigado, Walter. Fico muito feliz de ter ouvido a sua arguição. Inclusive, eu achei muito interessante porque o Walter fala uma coisa que eu lembro da nossa orientação que eu falava, você tem que dialogar com a bibliografia do Machado. E você fez isso muito bem e isso foi reconhecido pelo Walter, pelo Marcelo. Acho isso muito legal. Mas eu queria subordinar o texto do Machado a uma teoria pós-existente, digamos assim. Então, seja da importância. Vou tentar não me alongar porque a gente está um pouquinho impressionado com o tempo, mas tem algumas questões para resolver referente ao resumo. Realmente, foi verdade, o resumo é anterior à conclusão do corpo final que tomou a tese e pode ter passado alguma coisa. Em relação a essa tomada de partido que eu faço em relação ao Machado de assiste tradutor, o Brito, curiosamente, eu cheguei a usar. Em algum momento na tese, depois eu tirei. O Haroldo, realmente, eu sabia do risco de tomar o Haroldo como modelo porque me parece que iria ter um... Iria causar ruídos ali, se eu trouxesse muito do Haroldo. Mas o Brito, eu cheguei a usar alguma coisa, tenho leitura dele, evidentemente, mas acabei deixando de lado para tentar evitar o máximo de ruído possível nas análises. Em relação a... focar muito na parte temática, acho que nos primeiros textos que eu fiz, eu estava fazendo, me lembro bem, principalmente minha mãe, que acho que foi o primeiro que eu escrevi, eu fui escrevendo, na verdade, essas análises, eu fui analisando e escrevendo os textos na ordem que eu ia analisando e fui tentando, e tentei, enquanto eu estava escrevendo, escrever... Primeiro eu organizei todos os 35 poemas meio que cronologicamente e fui estudando nessa ordem. Primeiro eu estudei os espaços, os que ficaram espalhados, depois eu estudei os de Crisáridas, depois os de Falenos, de Americanos e Ocidentais, nessa ordem. Foi assim que os textos foram escritos. Depois eu percebi que isso mesmo, essa maneira de trabalhar me confundiu um pouco em tentar enxergar, e aí eu tive que reorganizar os textos, depois da qualificação, reorganizei os textos, fiz várias leituras, e já no começo eu percebi de minha parte que se eu tentasse, como eu estava tentando, dar igual atenção à parte temática, métrica, rima e todas essas outras coisas de acentos, assonância e tudo mais, os textos estavam ficando muito longos. Aí eu escolhi o que eu posso fazer de maneira que minha mãe, no começo, se eu não me engano, ele tinha mais de 40 páginas a análise. Aí o segundo também ficou com cerca de 30 e poucas páginas, o terceiro também ficou. Gente, eu não vou acabar isso nunca, se eu continuar dessa forma, então eu vou ter que... Aí eu voltei e reescrevi esses textos e fui cortando, desbastando o máximo que eu pude, talvez eu tenha pecado no excesso isso aí na economia. na economia. Em relação a Eliane Ferreira, confesso que eu tive uma mudança de opinião tremenda em relação a ela. Eu cheguei a usar, a ler, conheci o trabalho dela ainda no mestrado, depois eu fiquei com uma opinião muito negativa do trabalho dela, extremamente negativa depois do mestrado. E com o tempo, eu parei de estudar, mas não parei de estudar depois do mestrado. Eu continuei com essa coisa me remoendo aqui, o cérebro. E com o tempo, eu percebi que as minhas próprias leituras me levavam a meio que referendar. Eu via ainda problemas no trabalho dela, mas eu também via muita coisa que dava para referendar. A minha própria pesquisa estava me mostrando isso. Então eu acho que era mais do que justo fazer esse reconhecimento a ela. Eu realmente não sabia dessa noção que o Glendson tinha da poesia do Machado, até porque é pouco falado na obra dele. Eu também não tenho uma leitura tão extensa da obra do Glendson. Tem alguma leitura? Vou rever isso no texto. Em relação ao Machunic, eu acho que eu adotei o Machunic mais como uma forma de contrapeso à crítica que eu fazia ao Berman. O próprio Berman, como ele fala, o Machunic faz parte do fundamento teórico dele. Eu acho que eu tentei usar o Machunic no sentido de matizar ou equilibrar um pouco com o que o Berman estava falando e trazer um ponto de equilíbrio. Tem alguns pontos do Machunic que me interessam, mas eu realmente não tentei adotar todo o pensamento de tradução dele na minha tese. Nunca foi essa a intenção. Em relação a... Tentando resumir agora aqui bem rápido, o resumo dos procedimentos do Machado, poeta, poeta-tradutor, os procedimentos dele como tradutor, eu realmente tentei fazer isso, pensei nisso, reconheço que é um problema e confesso que foi realmente falta de fôlego porque essa, na verdade, para a minha conclusão era a primeira coisa que eu queria fazer antes de escrever a conclusão, era isso. Mas o material era tão extenso já na minha mão e eu estava com tão pouco tempo e uma série de outros problemas pessoais que vinham se acumulando e tão pouco tempo para escrever que eu percebi que tentar voltar a tudo aquilo dali e já com uma série de ansiedades com o trabalho e tudo mais, uma série de dúvidas, uma série de angústias e voltar e tentar organizar todos aqueles procedimentos era uma coisa que me incomodava e eu tentei dar um ar um pouco mais amplo, mais generalista e um caráter um pouco menos técnico à tese. Às vezes eu acho que eu estava ficando um pouco técnico demais, eu queria ser um pouco menos técnico, ser um pouco mais aberto, mais pensante, não tanto meticuloso nos detalhes, em gráficos e tabelas. Eu tenho mais tabelas, eu tenho mais gráficos que eu não apresentei aqui e tudo isso foi me angustiando, então eu confesso que eu escolhi não fazer isso nesse momento, escolhi ter uma conclusão um pouco mais pensante, um pouco mais aberta, um pouco menos técnica, reconheço perfeitamente bem que é importante e vou tentar, talvez, repensar a conclusão para incluir pelo menos um pouco disso daí para o leitor. Muito, muito obrigado, Walter, suas colocações foram maravilhosas. Eu que agradeço. Satisfeito? Walter. Satisfeitíssimo. Obrigado, então. Vamos continuar? Tem intervalo algum? Querem intervalo de 5 minutos? Eu... Pode continuar. Ah, ok. Vocês... Aguentam continuar também? Os dois? Volta e... Ou vocês querem um intervalozinho? Eu prefiro um intervalozinho, nem que seja 5 minutos. Tá, 5 minutos, então. Tá bom. Beleza. Ótimo. Tá certo. Estamos todos. Pronto. Vamos atrás, né? A gente está todos... Pronto. 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 Tá quase, tá quase. Tá quase, tá quase. Já estou tomando aqui. Obrigado. Pronto. Pronto. Oi? É meu esposo. Minha esposa, meu irmão, meu pai. Minha mãe acho que foi ao banheiro, né? Pronto. Pronto. Obrigado. 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 Exatamente. O albergue do Longínquo, a tradução e a letra, seria... Espanhol, não sei. Tem em inglês? É francês. Pelo menos o senhor que tem notícia. Eu tenho em francês, se você interessar. O livro é maravilhoso. O livro é muito bom. O Diego colocou a edição de 45. Não, mas é porque realmente não tem. Eu li em francês também. A edição de inglês nunca chegou a ver. Não, não, não. Eu comprei a minha edição na época que eu estava no mestrado ainda, que eu também usei na dissertação. e foi a hora que tinha. Eu li primeiro a do Marcelo, que me emprestou a dele. Depois eu comprei uma para mim. Podemos... Tem que ter um funcionário? Eu acho que não. Está tudo funcionando. Olá, pessoal. Marcelo, Walter. Acho que eles não estão ali. Alô, alô. E aí, Marcelo? Opa, firme. Depois de tomar um cafezinho aí, no banheiro. Foi, foi, foi. Estava aqui pegando café. Você está em casa? Estou. Cadê a Rua? Está bem? Está legal, está legal. Ela foi deixar uma obra aí, para uma exposição. Está toda animada. Ah, que legal. Beleza. E aí? E aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aqui. Estamos esperando só um Walter. Sim, precisa. Dar as caras, para a gente recomeçar. O Walter está no Ceará, precisa de mais água. Vamos esperar, né? Vamos lá. Cadê a Mirtes? Mirtes está aí? Beijo, Mirtes. Oi. E aí, Marcelo? Deixa eu chegar aqui. Bem pertinho para te ver. E aí, menina? Tudo bom? Você está bom? Tudo jóia? Tudo bem? Lindo como sempre. Cargudo. Ai, eu estou querendo tanto que vocês viessem, não é? Pois é. Que vocês tivessem aqui para beber muita cerveja. Pois é, pois é. Pois é. Eu ia beber cerveja, não vou mais. Não, enfim. Porque você não está aqui, Marcelo. Em breve a gente marca. Em breve a gente marca. A gente está esperando você. Maravilha. 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 Tudo bom, Marcelo? E aí? Tudo jóia? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tempo. Ah, talvez seja bom na hora que você falar, é você ficar aqui, né? Ou tem como a câmera só pega a mim? Todo mundo? Ah, tá. Tá vendo, né, Marcelo? Tá me vendo? É, tem. Tem uma panorâmica isso aí. Ah, tá. Ah, beleza. Legal. Você também deve tragar um pouquinho? Não, tá bom. Eu não gosto. Não, você não pode fazer essa beleza toda. Marcelo, é uma honra. Eu não sei o que você está fazendo aí. E, olha, é uma honra em mim. É. Então, é... Eu fui aluna aqui na graduação. Eu acho que na época que você estava aqui... É mesmo? É, e agora eu estou... Como eu estou tendo a pessoa do programa. E aí... Que legal. Não, não. Agora eu vou conhecer Marcelo, oficialmente. Não deu dessa vez. Acho que vai ter que... É, mas vai pintar. Vai pintar. Vai pintar a oportunidade em breve. É isso aí. Não esquece da gente não, tá bom? Com certeza. Se eu falar muito bem de você, você já está com um crédito mais simples, sabe? Um dia, quando eu crescer, eu quero falar do livro que nem você. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Oi, Marcelo. É prazer conhecê-lo. Olá, rapaz. Tudo bem? Prazer. Pela que você não veio aqui pra gente se conhecer pessoalmente, né? Pois é, mas você sabe que eu fiquei me policiando duramente por conta disso. Porque na época em que o Diego me avisou sobre o problema das passagens, eu estava lá na Ucrânia ainda, né? Mas eu tenho certeza que, se naquela altura eu tivesse procurado por passagem, eu ainda teria achado passagem por um preço camarada. O problema é que eu só fui ver isso agora, no fim de semana passado, quando eu voltei pro Brasil. E ai, os preços já estavam proibitivos, né? Mil reais, assim. Ai, não dava mais pra manobrar. Foi um pouco bobeira minha. Pena. A primeira oportunidade que tiver, você aparece aqui. Com certeza. Com certeza, com certeza. Não tem dúvida. Um abraço. Um abraço. O Eduardo, ele foi o corentador. Deu uma bela contribuição na qualificação. Ajudou bastante o Diego a construir essa moldura, né? Esse trabalho. O precheio já estava feito, né? O Eduardo deu uma puxadinha pra esse lado, ficou bem legal. Na verdade, não. Só pra dar uma ajudinha. Maravilha. Vamos ver se... Tô achando que o Walter foi na praia, hein? Tô achando que ele foi lá pra... Como chama? Coco Bambu? É. Foi pra marca de coco. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Ó, ó. Falou. Falou o medalhão. Ô, Walter. Estávamos achando que você tinha sido sequestrado. E... Pois é. Para Coco Bambu. Aqui... Aqui... Aqui pode ser tudo, viu? Aqui eles explodem até de adulto. A situação não está muito... Muito calma aí, né? Não. Não. Aqui sempre é. Sempre tem novidade. Walter. Antes da gente começar aqui, eu só queria uma informação sua. Você lembra que você falou com a gente, comigo? Sim. Que a... A tradução do Puin Critique estava sendo feita. Do... Do livro do Berman, Puin Critique... Sim, sim. É. Está um pouco enrolada, mas vai sair, sim. Vai sair. Vai. Professor Almeida, que está louca, ansiosa. Pois é. É uma... É uma lacuna, né? O problema é que o pessoal que está traduzindo é... Se envolve mil coisas, né? E aí... Mas os direitos autorais foram comprados. Está tudo certo. Qual é o problema? Em algum momento... Vai ser pela... Em princípio, seria pela diretora da UFSC. Mas provavelmente agora a gente vai fazer com uma das parceiras lá. Que vai ser ou Sete Letras, ou o esquema próprio da PGET, ou com aquela... Com uma daqui também, que é a... Lembra que acho que eu te passei uns livros, né? Que é uma... Tem a Moinhos, que também é daqui. Então, a gente está vendo. Mas problema de editora não é, não. É o texto que não foi revisado, devidamente revisado. Ah, legal. Mas vai sair. Obrigado, meu cara. Vai, vai, vai. Não tem nenhum problema. O momento que o texto estiver pronto, em 15 dias sai. Ah, legal. É super rápido. O problema foi mais a... É que muita gente foi envolvida, se envolveu, né? Então, aí complicou. Mas... Daqui a pouco sai. Ah, beleza. Realmente está fazendo falta. Justamente eu fiquei pensando, né? No... Que o Diego usa bastante, né? Talvez seja o melhor, do ponto de vista teórico, talvez seja o melhor texto do Berman, né? Embora eu goste muito do ponto de vista, assim, histórico, né? Aquele... Sobre o movimento romântico alemão, né? Como é que chama? Maravilhoso, né? A prova de... A prova de... A prova de... Eu acho que talvez seja a obra que vai, digamos, sobreviver a todas as modas, né? Porque aquilo é uma reconstituição fantástica, né? Aham. É uma referência para o próprio estudo, né? Do movimento romântico, né? É. E também acho que... Vendo o que o Diego fez, por exemplo, né? Falta pra gente no Brasil também isso, né? Em Portugal até eles têm tentado fazer. A gente está com um projeto, já disse a tradução há muito tempo, mas todo mundo super atarefado, né? Mas falta uma obra de síntese, assim, né? Porque o século XIX brasileiro, e até antes, né? Sabe que até antes, foi muito rico em termos de tradução, né? A gente pegar uma pessoa como o Roderico Mendes, o Gonçalves Dias, né? E todos os que o Diego citou, né? Isso aí merece uma... Merece uma... Digamos, uma história, assim, simpática, que eu acho que é bacana do Berman, é que ele não está defendendo... Bom, está defendendo, logicamente, uma causa ali, mas ele faz uma reconstituição, assim, muito bacana daquele momento. É algo que a gente tem que revisitar o tempo inteiro. Eu estou fazendo isso agora. Estou indo lá no Benjamin da tese sobre o romantismo. Justamente. Tentando aprofundar isso, porque eu acho que é fundamental. E quem sabe, realmente, um dia fazer essa leitura dos românticos brasileiros a partir dessa chave, né? Até o Antônio Cândido tem alguma coisa sobre isso, mas eu acho que está muito, digamos, é uma imagem muito negativa, né? E essa relação... Porque foi ali que começou a formulação da diferença brasileira, né? que vai desembarcar depois na Semana de Arte Moderna e tal, ou na Bossa Nova e tal, depois, né? Semana de Rosa. Mas o século XIX foi a... E o Maranhão, né? O Maranhão... A gente sempre fica muito no Rio, mas tem o Maranhão e os outros estados, né? O Pará... Maranhão é... Maranhão é o celeiro, né? Da tradução. Justo. E com os clássicos, inclusive, né? Isso não está escrito. Isso não está escrito. Beleza. Depois nós conversamos mais sobre isso. Vamos dar uma continuidade aqui. Então, eu passo, então, a palavra para o Vito. Ok? Ok. Muito obrigado, Vito, pelo aceito, tá? Estamos contentes com a sua presença aqui. Eu que agradeço a você, Raimundo, o Diego e o Eduardo pelo convite. Fico feliz pela oportunidade de ler essa tese em primeira mão, a leitura foi muito prazerosa e proveitosa. Aprendi bastante. Queria cumprimentar a banca, né? Tocaram aqui. Eu vou ter que atender rapidamente. Já volto. E o professor Walter, que eu não conhecia. Eu sou iniciante em estudos da tradução e essa banca hoje está sendo uma aula. As falas do Marcelo, do Walter e do Raimundo, de todo mundo, está sendo uma aula. Bom, então, como regra geral, eu serei breve, mas serei mais breve, tá? Eu serei breve. Eu serei breve. Pois o Diego domina os assuntos abordados, conhece muito bem o estado da arte e do conhecimento, ainda que esse segundo Walter não seja tão atualizado, né? Porque a bibliografia atual é muito vasta. Só na parte de estudos da tradução. Só na parte de estudos da tradução. A teoria da tradução, sim. Dialoga criticamente com o referencial teórico, né? Que já foi mencionado. E a fortuna crítica do Machado também, muito bem aproveitada. Demonstra independência intelectual nesse diálogo com os autores. Espírito crítico e até mesmo ousadia, oferecendo novas perspectivas e chaves de leitura. Além disso, o Diego tem familiaridade com vários idiomas, né? Inglês, francês, espanhol, italiano, alemão. E ainda cotejou o polonês. O que permitiu o trabalho direto com o texto-fonte dos poemas traduzidos por Machado. O trabalho também tem o mérito de ser interdisciplinar, adotando conceitos e práticas dos estudos da tradução, da literatura comparada, da história literária, da biografia, da crítica e da metacrítica, sem perder o rigor. O texto está muito bem escrito, né? O Marcelo e o Walter já elogiaram a linguagem cristalina, uma clareza admirável, concordo. Porém, a redação final deixou alguns erros tipográficos, lapsos de digitação também já foi mencionado. Eu fiz uma tabela aqui no final para você ajudar na correção com os erros que encontrei. E eu também posso enviar por e-mail que eu marquei no arquivo. E eu concordo com o Walter, se eu entendi bem o que ele falou. Eu acho melhor deixar a bibliografia em ordem alfabética, sem essa divisão. Eu acho que ela atrapalha. Se você quer consultar, tem que procurar em qual setor que está o livro. Quando está em ordem alfabética, você já vai na letra lá e já acha. O projeto de esboçar um perfil do poeta-tradutor Machado de Assis, analisando um corpus considerado menor, pinçado de dentro de outro corpus também considerado menor, e menor entre aspas, caminhando na contramão do que mais tem interessado na crítica machadiana, resultou em uma tese que merece desde já um lugar de destaque na Fortuna Crítica do Machado de Assis. A descoberta de quatro traduções até agora desconhecidas ou ignoradas pela crítica, por si só já merece louvor e parabéns, mas o Diego nos oferece muito mais. Nas 466 páginas da tese, ou 428 se excluirmos os paratextos, o Diego se debruça minuciosamente sobre todas as traduções de poesia feitas por Machado de Assis entre os anos de 1854 a 1894, abrangendo quase 40 anos de um aspecto pouco examinado da obra do escritor. E aí eu endosso o que disse o Marcelo, o Diego vai preencher uma importante lacuna e nos oferece um trabalho muitíssimo apreciável. Segundo a teoria da tradução do Berman, a tese nos apresenta a posição tradutória, o horizonte e o projeto dentro do qual o poeta tradutor Machado de Assis trabalhou. O Diego observa o modus operandi do tradutor enquanto traduz, construindo um perfil de Machado enquanto tradutor de poesia. para avaliar os caminhos escolhidos por Machado, as análises das traduções são precedidas de estudos críticos dos textos-fonte, e mais o Diego compara as escolhas de Machado com as de outros tradutores que se debruçaram sobre os mesmos textos, um trabalho de fôlego. Mas, não satisfeito, o Diego fez um breve levantamento do público leitor e da tradução de poesia no Brasil do século XIX, objetivando situar a formação do público leitor que primeiro recepcionou aquelas traduções, que é o assunto do terceiro capítulo. Na introdução, o Diego promete demonstrar que o poeta tradutor não é uma figura que existe ao lado do escritor, realizando uma atividade menor, paralela, como se fosse um mero passatempo ou exercício criativo, mas que está associado ao escritor com quem coexiste organicamente, sendo essencial para a formação de sua poética. E eu entendo que ele cumpriu o que prometeu. Conforme o último capítulo, aí eu cito o Diego, página 429, passamos ao desenvolvimento da ideia de que a tradução também ocupou um papel fundamental, ou talvez até mesmo central no desenvolvimento de sua poética, uma vez que é praticando a tradução, reescrevendo, recriando modelos estrangeiros, que o poeta tradutor, atuando igualmente como crítico, teve a oportunidade de observar, do modo mais íntimo, as engrenagens que põe a obra para funcionar. Em suma, acho que ele alcançou isso mesmo. E a tese do Diego Flores. É um trabalho de fôlego robusto, meticuloso, sistemático e original. Porém, a meticulosidade, por vezes, beira o enciclopédico e gera algumas repetições, o que torna a leitura um pouco cansativa. Eu marquei um pouco, mas eu não conferi se realmente está repetitivo, foi só impressão minha que tenho que conferir. Talvez até se pudesse ser um pouco mais enxuto, eu escrevi aqui com algumas páginas a menos. Talvez, ou não, porque pelo que já foi comentado, aí o Diego respondendo ao Marcelo e o Walter, ele já cortou muita coisa, né? Então, talvez não deixe de titar, talvez até aumentar o tamanho, né? Pelas sugestões. Mas não é 100 págininhas. Chegar às 500 páginas, tá bom. Tá redondo. Essa tese do Diego, uma das poucas que eu já li, participando em banca e lendo mesmo como leitor, sem discordâncias. Concordei com tudo que eu li e destaco algumas ideias centrais. E dialogando com o Berman. Os poemas traduções de Machado se tornam um novo original, uma obra no sentido pleno. E aí eu agradeço também as observações do Marcelo a esse respeito, as observações que ele fez. As ponderações. Tudo que um tradutor pode dizer a respeito do seu trabalho só se realiza na tradução. Achei isso interessante, concordo. Terceiro, o Brasil é uma nação periférica que mantém laços linguísticos e culturais com Portugal, que é uma nação periférica no sistema europeu. Não há como, portanto, descentralizarmos porque somos periferia e porque a necessidade é outra. A autoafirmação se dará por diversas vias, principalmente pela anexação do estrangeiro e do outro ao próprio, numa mestiçagem. Achei isso interessante. E aí, seguindo o Evenzoar, as traduções de Machado de Assis são um sistema próprio que pertence a outro sistema que é a obra poética machadiana. Ok? E a tradução poética ocupa um lugar de destaque no desenvolvimento de uma poética tipicamente machadiana que implica em absorver o estrangeiro e, a partir desse trabalho, alimentar a própria tradição. E eu endosso a fala do Marcelo e também do Walter sobre a complicação dessa visão evolutiva, do desenvolvimento evolutivo. Essa é uma visão problemática. E a outra ideia central que o Diego apresenta discordando do Massá, do Jean-Michel Massá, que é a teoria da tradução machadiana, mesmo que não esteja sistematizada ou exposta como tal, o Machado não escreveu um ensaio sobre isso, mas ela está implícita porque só se pode traduzir a partir de um pensamento do que seja língua, cultura e literatura. Concordo. E, dialogando com o Mechonik, Machado, ao traduzir, substitui a poética do autor estrangeiro por outra a do próprio poeta tradutor. E aqui eu endosso o que disse o Walter sobre a diferença entre a poética do poeta e a poética do Machado prosador. Achei isso interessante, essa colocação. Eu acho que... Não sei se é o caso de acrescentar isso na tese ou depois fazer um outro trabalho mais à frente. Ou talvez fazer só uma breve consideração aqui. E, ainda que eu concorde com tudo, quase tudo que foi dito na tese, eu não gostei da finalização do texto. O último capítulo termina com a seguinte frase. Aí eu cito o Diego. Tais são as traduções poéticas de Machado de Assis, como tal devem ser apreciadas, nem mais nem menos. Eu achei categórico demais, me pareceu pouco machadiano. Eu concluí a minha tese de doutorado afirmando o seguinte, quase o oposto. Aí eu me cito. Tendo em vista que o Machado de Assis prefere antes lançar dúvidas, desestabilizar certezas e provocar desconfianças, nas páginas percorridas até aqui, o leitor não encontrou um fundamento último para o conhecimento. Se a gente falar no Exaú Jacó, o Ayres adverte a Natividade sobre a impossibilidade de apresentar respostas definitivas. Aí eu cito o Ayres Machado. Baronesa, a senhora exige respostas definitivas, mas diga-me o que é que há definitivo neste mundo, a não ser o voltareste de seu marido, esse mesmo falha. Pondo sob suspeita, a toda e qualquer certeza, o Machado recusa a adoção de um ponto de vista normativo e pretensamente universal. Aí cito mais uma vez o Machado, em uma crônica da série A Semana, em que ele reforça seu perspectivismo. Aí eu cito a crônica. Mas que há neste mundo o que se possa dizer verdadeiramente verdadeiro. Tudo é conjectural. Dá-me um axioma. A linha reta é a mais curta entre dois pontos. Parece-nos que é assim, porque realmente, medindo todas as linhas possíveis, achamos que a mais curta é a reta. Mas quem sabe se é verdade? Por isso, Diego, por mais bem fundamentado que esteja o seu estudo, por melhor que seja a sua tese, eu penso que não é adequado atribuir um sentido unívoco à obra do Machado de Assis, seja ele tradutor, poeta ou romancista. Como recomendo ao Alfredo Bose, no Brascubos em Três Versões, devemos reconhecer o caráter multiplamente determinado do texto. Terminando, parabéns pela tese. recomendo a publicação como livro. E já que nos oferece, eu te cito, um pequeno paideuma machadiano da literatura mundial, incluindo poemas inéditos que você descobriu, eu sugeriria a organização e publicação de uma antologia multilingüe, das poesias traduzidas pelo Machado, com a fonte e a tradução, algum periódico, ou mesmo uma editora de livros, comercial ou acadêmico pode se interessar, eu acho. Se for o caso de revista, Machado de Ana Eletrônica, por exemplo, ou Machado de Siza em Linha. Se for o caso de editora, a gente tem aqui Vitória Cousa, que já publicou uma porquete só com conto Pai contra Mãe, quanta vez ele se interessasse em fazer um levretinho com essas traduções, ou uma editora maior, se conseguir, contatos. acho que merece. Aguardo um estudo sobre Machado de Assis, dramaturgo, tradutor, e aí eu estou intitulando, anunciado nas considerações finais. Pode ser um bom projeto de pós-doutorado. E eu não sei se eu entendi... Eu não sei se eu entendi bem o que o Marcelo falou. O Marcelo está estudando a tradução de teatro do Machado agora? Pós-doc? Não, é questão teórica só. Ah, são teóricas, tá. E se há uma enorme quantidade de escritores e tradutores que nunca foram estudados brasileiros, também aguardo os estudos do Diego sobre esses autores. E aí eu queria saber quais são os seus favoritos, por quais você pretende começar, se pretende começar, se esposa deixar. Acho que a hipótese do Walter de que o poeta-tradutor é mais complexo do que o poeta, achei interessante, acho que merece um estudo à parte. E a história da tradução literária brasileira seria um bom projeto de vida, ou um projeto coletivo. E uma última pergunta. Quando conheceremos o Diego Flores, poeta-tradutor, se já existe e está na gaveta? E eu não li as outras teses do PPGL, estava conversando com o Raimundo, mas eu acho que a tese do Diego merece concorrer à melhor tese do ano. Obrigado pela atenção. Obrigado, Vitor. Diego, escolhe aí umas coisas para você falar. Vou fazer uns comentários breves. Primeiro, agradecer ao Vitor. O Vitor me ajudou, inclusive. Lamento que eu, na pressa, o seu nome não aparece nos agradecimentos, mas o seu nome vai estar lá. Vou rever os agradecimentos, o seu nome vai estar lá. O Vitor me ajudou quando eu estava escrevendo O Casamento do Diabo com o alemão. Pediu a opinião dele, ajuda com a leitura do texto em alemão. Ele me mandou uma tradução que ele fez. E o Vitor eu conheço há muito tempo também. Quando nós dois ainda éramos estudantes de graduação. Então, vamos lá. Em relação à poética, que também foi uma questão que o Walter levantou. Eu acabei nem respondendo o Walter, eu estava falando tanta coisa que eu acabei nem respondendo o Walter. Eu acho que quando eu pensei nessa questão da poética, do poeta ou poética do escritor da prosa, ou do teatro, eu acho que eu não pensei uma coisa ou outra. Eu pensei mais um machado como um todo, como um escritor. Concordo que isso tem que ser repensado. Em relação à frase final, ela soa categórica, ela é categórica, até um pouco cáustica. Mas ela... Acho que não foi essa a intenção minha. Estou desatençoada assim, relendo, concordo, ouvindo a sua colocação, concordo que ela soa categórica, e isso é pouco machadiano, porque machado não é nada categórico. Pelo menos o machado da maturidade, ele não é categórico. Porque essa frase, na verdade, ela está no final de Crisálidas. Tem um ensaio de Crisálidas em que Machado comenta. Eu fiz o que ele faz, eu me apropriei da frase dele para... Ele diz, eu não curo de escolas, no culto das musas, eu sou uma figura ali nas sombras e tudo mais. E aí ele pede, meus poemas devem ser apreciados assim, nem mais nem menos. Isso está lá em Crisálidas. É daí que eu tiro essa... Esse pensamento. Eu me apropriei disso também, como Machado se apropriei de tudo. Falei, então, eu vou tomar isso. Mas no sentido de que... Oi? Então, Machado também foi categórico em algum momento da vida, lá no comecinho. Mas eu acho que o sentido que eu quis dar, que acho que é o sentido que ele dá aos poemas que ele apresenta em Crisálidas, é de que não pretendo muito com esses poemas, não quero dizer que são a obra-prima de Machado de Assis, porque eu reconheço que... Não são isso. Há uma obra aí que é amplamente reconhecida como a grande obra-prima dele, mas também não são esse menor do menor tirado lá do fundo da gaveta de uma coisa sem importância, como alguma crítica dá a entender às vezes. Eu acho que a minha intenção por trás da conclusão, na verdade, foi essa. Foi tentar equilibrar. É isso que... É isso que é. Não é mais do que isso, não é menos do que isso. É o que a gente está vendo aqui. É isso que eu observei. Sim, concordo. Sou categórico, é bem cáustico, bem incisivo. Talvez eu tenha que matizar, explicar um pouquinho melhor de onde que vem isso daí para um leitor. por favor. E muitíssimo obrigado, Vitor, pelo aceite, pelas palavras. Vou tentar continuar estudando, se a esposa deixar. O teatro... Ah, sim, em relação ao teatro. O teatro já estava na linha de sucessão da poesia. já tem o teatro, já ando há algum tempo, inclusive, recolhendo material. Tem um livro que o próprio Massal organizou, o Massal deve conhecer, com as três peças traduzidas por Machado de Assis, já está lá separadinho, já andei procurando os textos-fonte daquilo dali. Mas aí eu tenho que me aprofundar um pouco mais em conhecer teatro, teoria de teatro. Inclusive, foi por onde eu comecei na literatura. Primeiro, na literatura, me interessou o teatro. E depois eu me enveredei por outros caminhos. Fui mais para a prosa, aí descaminhei um pouco com a poesia e pretendo, quem sabe um dia, voltar ao teatro. Mas é isso, muito obrigado, Vitor. Então, obrigado, Vitor, pelas suas vocações. Vamos agora, Arlene, sua vez, minha querida. Muito obrigado por vocês, por estar aqui. Você esteve na qualificação. Então, vamos, você tem um olhar, digamos assim, especial de quem acompanhou o trabalho. Eu não estou ouvindo. Ah, o microfone. Pronto. Certinho agora? Pronto. Perfeito. Ouvindo e vendo. Isso. Pronto. Até ajeitar o cabelo, irmão. Então, eu quero agradecer, né, ao Diego, ao Raimundo, ao Eduardo. Eu tive a oportunidade de participar da qualificação do Diego, na época, e foi dia 17 de dezembro de 2018, eu deixei anotado aqui. Eu imagino o quanto ele deve ter trabalhado nas férias de janeiro, no recesso de janeiro, porque foi o finalzinho do ano e nós fizemos vários apontamentos, né, sobre o que precisava, na nossa leitura, aquela época, precisava ser ajustado. E eu agradeço até a menção que você faz ao meu nome lá, nos agradecimentos. Eu acho que minha contribuição, ela foi muito, 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 muito pequena, comparada a tudo aquilo que você fez. Eu acho que o mérito é todo seu e dos orientadores. Quero também, desde já, agradecer de coração ao Eduardo, que foi co-orientador, ao Raimundo, porque ter leitores das pesquisas de doutorado hoje é algo muito importante para dar o direcionamento àquilo que a gente está fazendo, que está escrevendo. E é muito difícil, às vezes, você encontrar leitores específicos que entendam daquele assunto. Então, o Diego, ele teve não só o Raimundo, que já é referência no assunto, mas teve também o Eduardo, que deu uma contribuição. E eu acho que é isso, quando a gente vê que um texto está bem escrito, ele está bem produzido, de alguma forma, outros colegas contribuíram para que essa leitura se aprofundasse. e eu tenho a certeza de que o seu trabalho, como disse o Vitor, ele é o trabalho do PPGL em 2019, assim, sem sombra de dúvidas, por aquilo que eu assisti, das apresentações que eu participei, eu também, se for questionada, vou indicar sua pesquisa, certamente, para concorrer ao Prêmio Capes de Tese, porque ela está uma pesquisa muito completa, muito completa. Se isso, é, realmente, temos esse pequeno entrave, né? Esse pequeno entrave. É, entrave. E aí, Diego, eu me lembro de que você, há um tempo atrás, você fez um trabalho muito interessante com a professora Esther, com a professora Mirth, se eu não estou enganada, e também com a professora Lilian de Paula, em que você falava sobre o tradutor, sobre o papel do tradutor, né? Você não abandonou esse tema, você foi cada vez aprofundando mais, 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 e a gente percebe que a consistência do que você escreve hoje está muito ligado ao tema que você abraçou, você falou assim, não, vamos olhar para esse tema com mais atenção, vamos olhar com profundidade, que é diferente de muitas pesquisas que, às vezes, acabam ficando num nível superficial de estudo, né? Ah, eu estudo essa temática. E aí, você vai ver e você só encontra coisas repetidas que outras pessoas já disseram. e, assim, nada contra também, mas eu entendo, como disse o Vitor, que a tese, ela carece de trazer essa contribuição para o nosso campo de estudos e, com certeza, a sua pesquisa trouxe, né? E trará ainda muitos frutos para quem é dessa área de tradução, dos estudos da tradução. Eu atuo na área de Libras, só comentando com os colegas aqui, Walter e Paulo. E algo que a gente tem se dedicado muito é sobre a tradução, e eu, especificamente, a tradução de literatura em língua de sinais, né? Do português para a língua de sinais, a produção literária em língua de sinais, que é um campo aí novo. E eu vou, certamente, recomendar a leitura dos seus estudos, da sua pesquisa, porque ele vai ser muito importante, sim. Quero comentar brevemente o capítulo 2 e o capítulo 3. Deixa eu ver o que eu separei aqui. Um segundinho só. Para além de tudo aquilo que os colegas apontaram, que eu concordo, eu queria fazer um breve comentário sobre o capítulo 2, que fala sobre a tradução de poesia no século 19, alguns apontamentos, que traz uma contextualização histórica importante para o leitor compreender os modos de se produzir poesia e quem era o público leitor da época. Isso, para mim, foi primoroso, porque é impossível a gente pensar numa proposta de tradução sem a gente pensar no contexto. Em que contexto essa obra foi traduzida? Quem era o público? Quais eram as questões históricas e sociais que permeavam os pensamentos daquela época para o processo que influenciam diretamente no processo de tradução? E, quando você fala do público leitor, você comenta sobre quem eram os leitores, a escassez de leitores que existia naquela época no Brasil. E, talvez, isso também contribuiu para todo esse modus operandi, como você fala dentro do seu trabalho, que Machado escolheu para fazer as suas traduções. E, no capítulo 11, eu achei... Que capítulo é esse, gente? Esse capítulo 11? Quando você fala tradução como apropriação, o projeto de tradução poética machadiano. É um capítulo fundamental da pesquisa, pois conecta, entrelaça e sintetiza todas as informações anteriores e apresenta o modus operandi de Machado. Pelo menos, você ali esboça, né? Você tenta amarrar esse mundo de dado que eu não sei como você conseguiu organizar aquilo tudo, porque, na minha cabeça, eu, sinceramente, não teria essa condição. E aí, você... Quando a gente lê, 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 e fala bem assim, gente, mas agora, para onde eu vou? Aí, você fala, calma, tem o capítulo 11, que eu vou juntar tudo isso. E aí, você junta no capítulo 11 e você vai retomando discussões que você foi pontuando nos capítulos anteriores. Isso é fundamental, porque a sua pesquisa é extensa, você reconhece isso, todos nós aqui que lemos, observamos como você foi detalhista em muitos pontos, mas, quando chega no final, a gente tem que retomar as questões iniciais da pesquisa. E você parece que construiu esse capítulo justamente para você falar assim, olha, eu estudei tudo isso para agora a gente amarrar e tentar construir um esboço aqui do que realmente é, a partir de tudo isso que nós estudamos. E você fez isso de uma maneira muito elegante com o seu leitor. Porque assim, eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes, daqueles pesquisadores que estão na academia e se esquecem que a sua pesquisa, ela precisa de alguma maneira contribuir para o desenvolvimento, o crescimento e o estudo de outros sujeitos. E aí, quer dizer, tem pessoas que acabam escrevendo só para os pares. Então, você vai escrever com uma linguagem densa, com toda uma retórica, para os pares. E você não faz isso em nenhum momento. Você, como falou aqui em uma das respostas aos debatedores, aos avaliadores, você fala assim, não, eu não quis fazer um texto com uma... De uma forma difícil de acessar. Você quis fazer um texto para que as pessoas depois possam ler e entender do que você está falando. Eu achei isso brilhante. Eu achei isso brilhante. Porque isso mostra que você está preocupado, que a sua pesquisa, ela tem um alcance. Ela não fica circulando só aqui entre eu, Raimundo e Walter e os outros colegas. Então, assim, brilhante, brilhante a linguagem. Você é delicado na hora de se posicionar, delicado no sentido de ter respeito por quem já fez pesquisa. Porque muitas vezes a gente encontra pesquisadores que falam assim, ah, fulano escreveu isso. Ah, lá, lá. Não, você fala, olha, foi um trabalho muito importante e tal, mas gostaria de pontuar isso. E aí você vai e pontua com muita elegância e tal. e você discorda. Mas você discorda de uma maneira muito agradável. Você fala assim, nossa, olha, que elegância na escrita. Então, assim, seu trabalho realmente é um trabalho belíssimo. A pergunta ou o comentário que eu gostaria de ouvir de você é o seguinte. Voltando àquela questão, do início lá, você desenvolveu projetos que falam sobre o tradutor e sobre a prática da tradução no passado com a Lilian e com outros pesquisadores aqui da universidade. De que maneira você acredita que esse estudo pode auxiliar na formação do tradutor no conceito, no contexto literário? Ou do poeta tradutor, que é como você conceitua, como você busca definir Machado, na sua pesquisa? Essa é uma pergunta. Então, vou só repetir que eu vi que você estava anotando aí. De que maneira este estudo pode auxiliar na formação do tradutor no contexto literário? E dois, como a tradução contribuiu para ampliar o fluxo imaginativo, a capacidade criativa do sujeito autor Machado de Assis? Porque eu, quando eu fui lendo tudo que você foi colocando, eu senti como se você tivesse despido Machado. A impressão que eu tive. Porque tudo que nós estudamos e que eu já tive acesso a ler, porque eu não sou uma pesquisadora aprofundada na área nos estudos de Machado, mas a gente sempre percebe alguém que é muito inteligente, que é muito, que é brilhante, que é genial, que é fantástico, blá, 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 blá. E aí você fala assim, cara, ele é, ele é isso tudo sim, mas olha só o percurso e você faz uma coisa que é fantástica, você nos ajuda a olhar para o processo de formação, de todas as coisas com as quais ele interagiu, com as quais ele se apropriou e ele dialogou de maneira aberta, se permitindo mexer naquilo que é dos outros, vamos dizer, mexer no original. Falar assim, não, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, para mim, você despiu o Machado, assim, sabe? E eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Machado sem roupa, tipo, super adorei. E aí, eu queria que você falasse isso, essa, só comentar essas questões, tá bem? Bom, primeiro, muitíssimo obrigado, Arlene, pelas palavras, pelos elogios até, pela presença aqui, muito feliz com a sua participação, com a sua participação na qualificação. E vamos lá. Eu, primeiro, né, de fato, esse estudo, eu tenho uma admiração tremenda pela Lilian de Paula, né, que foi a minha primeira, foi a minha primeira pessoa com quem eu tive contato com os estudos da tradução, né, estudos, os teóricos de tradução, foi o meu primeiro contato foi através dela. Meu interesse, na verdade, vem de antes da graduação, né, foi uma coisa assim, que me incomoda desde sempre, né, eu aprendi inglês como autodidata, e sempre fui fascinado por isso. Então, isso vem de berço, praticamente, né. E na graduação eu procurei, de alguma forma, me aproximar de alguém que me proporcionasse a oportunidade de me aprofundar nisso. E aí veio a Lilian de Paula, né, iniciação científica com a Lilian de Paula, que foi uma coisa fantástica, sensacional. e tal, e lá no nosso trabalho nós fazíamos, fizemos, né, tradução, eu publiquei uma, tá, publicada pela Edu, fiz aí, né, um conto, tá naquele livrinho, Papel de Parede Amarelo, tem um conto lá, que é uma tradução minha, tem uma outra tradução que eu fiz com ela, que foi uma novela da Paul Marshall, uma escritora norte-americana, que a gente não conseguiu os direitos autorais, até pouco tempo atrás eu tava conversando com a Estela, com a Estela Mariscosa, a gente repensou, né, e tal, mas aí tentamos procurar os contatos pra publicar e conseguir os direitos autorais, mas não deu certo de novo, e tá lá engavetado. Então tudo isso foi muito importante, eu realmente, é uma coisa que eu persigo desde sempre, que me incomoda, num bom sentido da palavra, né, que me incomoda desde sempre, que me impele a ler, a pesquisar, é a grande paixão minha, né, e eu também trabalhei como tradutor, né, hoje eu não faço mais isso, mas fiz durante um período breve da minha vida, né, acho que quando eu tava começando o mestrado lá com o Marcelo, eu já trabalhava com isso, e eu acho que assim, o estudo desse contexto literário, falando da minha formação como tradutor, de quando eu trabalhei com tradução, né, e pra mim foi imprescindível, eu achei imprescindível ter todo esse conhecimento, porque a tradução de literatura, pra mim, é o mais alto grau de complexidade que eu encontrei no problema da tradução, né, traduzi textos técnicos, participei de conferências como intérprete, né, viajei, né, pra trabalhar como intérprete, estive com engenheiros em Minas e tudo mais, então, fiz todo tipo de trabalho, né, mas a tradução literária, eu acho que ela é extremamente importante a formação do tradutor, né, da pessoa que tá se iniciando, porque é o que apresenta os problemas mais complexos, mais instigantes, o que te leva a pensar no contato das línguas, das culturas, o que te coloca em dúvida em relação à sua própria identidade, né, o que que é identidade cultural, identidade linguística, para além de todo o desenvolvimento linguístico que isso proporciona, né, é ali que você vê os problemas da língua florarem, né, ali não tem respostas, essa que é a grande questão, né, na tradução técnica, traduzindo o manual, eu sei que eu tenho uma resposta, que eu tenho que chegar a uma leitura, eu tava até conversando sobre isso com um colega lá no IFES, né, quando a gente tá traduzindo, um colega que terminou o doutorado na Alemanha recentemente, né, ele viu minha tese e puxou, a gente foi conversando e tal, e falei, olha só, Chico, quando a gente traduz o manual, a diferença é que eu sei que o meu leitor, ele não pode ter duas leituras desse manual, se é um manual pra operar uma máquina dessas que a gente tem aqui, e o cara opera errado, ele morre, então, né, esse problema eu não tenho na literatura, é o contrário, não tem resposta certa, né, e é isso de não ter resposta certa, não ter um lugar ali, né, de conforto, que é o grande aprendizado, né, é onde a capacidade que você tem de pensar não acaba nunca, né, dá sempre pra voltar, Machado é um grande exemplo disso, né, há traduções em que ele volta quatro vezes ao mesmo texto, o Corvo, acho que são quatro ou cinco versões do Corvo, né, eu não fiz, como o Walter falou, não fiz essa crítica genética, né, do texto, tive muita vontade de fazer, né, não foi por falta de vontade, não, tive muita vontade de fazer, mas o negócio é ficar gigantesco, né, se o texto inclui tudo, né, mais gigantesco do que já está, mas tive muita vontade de fazer, porque é muito interessante observar todo esse processo, né, e a tradução proporciona isso, porque ela não acaba, eu nunca, assim, como tradutor, eu nunca posso chegar pra um texto literário e falar, acabei, hoje ela está assim, e assim ela será publicada, mas eu não acabei, né, ela não está acabada, ela não está pronta, é por isso que a gente precisa de mais traduções, uma não substitui a outra, elas vão se complementando, né, como a experiência, né, para a tese aqui, tive a experiência de ler A Divina Comédia na tradução do Italo João e Mauro, na tradução do Xavier Pinheiro, na íntegra, e algumas, eu publiquei, inclusive, um artigo, né, lá na revista do programa de Santa Catarina, né, em que eu comparo Machado com o Augusto de Campos, quando eu falo da tradução de Dante, não coloquei o Augusto de Campos aqui na tese, mas está lá no artigo, assim, ninguém está certo, ninguém está errado, dá sempre para ir mais longe, né, acho que esse é o grande ponto, né, o que me empurra e o que eu acho que mais, o que mais me fascina, né, no estudo da tradução. Em relação ao autor, né, acho que como escritor, não sou escritor, mas acho que se fosse, e eu imagino que outros escritores também se sentiram assim, né, a tradução é alimento, um alimento sem fim, porque ali você, você tem um contato com o texto, acho que, se como crítico eu tive esse contato, imagina o que seria, né, como tradutor, né, até sempre, eu traduzi alguma coisa, né, aqui, ali, nunca publiquei nada, Vitor, a não ser aquele do, que já está publicado aí na UFIS, né, mas a tradução de poesia, eu já ensaiei alguma coisa, né, aqui e ali e tal, tá lá guardado, escondido. E acho que o contato, a intimidade do contato com o texto nunca é tão plena pra mim do que das vezes que eu traduzi, né, como teve um soneto de Shakespeare que eu traduzi, ainda na graduação como parte do processo, né, com a Línia de Paula, que foi o soneto, acho que 18, né, aquele soneto ficou na minha mente, memorizado, inclusive, durante muitos anos, né, e aqueles probleminhas que eu tive lá me incomodando durante muitos anos, né, vez ou outra ainda tem lá essa tradução guardada, então acho que isso é extremamente salutar, né, no estudo da tradução, acho que é por isso que nós temos que estudar a tradução, mesmo que não nos tornemos tradutores, né, mesmo que essa não seja, né, mas o prazer que proporciona esse tipo de conhecimento, de contato com a língua, né, que basicamente nós somos língua, né, sem língua a gente não é nada, né, então, acho que é isso. Obrigado pelas palavras. Obrigada a você. Eu quero só finalizar dizendo pra família que vocês têm um pesquisador brilhante na casa de vocês, parabéns aos pais, parabéns à esposa, e o Diego, assim, não pode parar, tá, gente? Não vamos deixar esse menino parar porque ele é um fenômeno, assim, ele é, e assim, eu também nesse momento em que a gente tem vivido tantas dificuldades em relação à universidade, eu quero dizer que eu não sei, sinceramente, Diego, como seria sua produção intelectual, a construção do seu conhecimento se você não estivesse numa universidade pública. eu acredito, sim, que você, com certeza, ia procurar os seus caminhos, ia procurar as suas respostas, mas a universidade pública, hoje, ela existe pra isso. É imprescindível. Ela existe pra permitir que pessoas como o Diego e tantos outros alunos que nós temos na universidade tenham a possibilidade de produzir trabalhos fantásticos, incríveis, como ele fez, pra ampliar a formação de outros tradutores e pra ampliar o campo de conhecimento na área dos estudos literários e da tradução. Então, assim, eu acho que cada vez mais a sua formação, a sua apresentação e a defesa dessa tese está aqui pra provar isso, que vale a pena e que a gente deve, sim, continuar investindo em pesquisa, em ciência e nos estudos que são desenvolvidos na pós-graduação. Então, é isso. A noite. Agradeço, Arlene, suas palavras. Eu não costumo falar muito assim nas defesas, porque o orientador, ele é aquele personagem da tragédia, ele entra mudo e sai calado, né? Mas, eu acho que vou quebrar um pouco no protocolo pra dizer um pouco sobre a grande capacidade que o Diego tem, assim, de ouvir e captar, refazer, né? Ele tem as suas próprias verdades, mas ele é uma pessoa que tem uma capacidade incrível isso de ouvir. Acredito que, quando ele chegar em casa, ele já vai querer consertar um monte de coisas. Com certeza. Porque ele tem esse senso, assim, da comunidade, né? Da escuta, né? E isso foi muito importante no nosso processo, né? Eu acho que eu aprendi muito com o Diego. Acredito que o Diego também me ouviu bastante. O Diego já queria... Com dois anos, eu já estava com a tese dele pronta. Eu falei, Diego, se você defender essa tese aqui, você vai passar e vai estar bom. Agora, vamos curtir um pouco esse tempo, né? Vamos, né? Ele aceitou o desafio de repensar algumas questões, né? E eu acho que isso foi... Eu lembro o que eu tenho dito para você. Olha, a sua tese tem que ser um item bibliográfico da... Sim, verdade. De Machado. Você vai ser um... Você vai ser... Você tem que dialogar com os machadianos. Primeiramente, né? Naquela ideia que eu tenho de que a teoria que está posta como teoria, ela só nasce ali como teoria porque ela teve outros textos literários pensantes e que deram essa teoria, digamos, um estatuto de formalidade, né? Eu acho que o Diego conseguiu achar em Machado, fazer Machado pensar. Eu acho que ele chegou naquele ponto também que o... que o Berman coloca, né? que é o que interessa, no fundo, é o pensamento da tradução, né? E, através do... da... da... da tese do Diego, eu vejo como que essa... essa ideia é profunda, né? E como que ela é revolucionária. Muitas vezes a gente pensa as traduções como... como... é... elementos de cotejo, como... sempre subordinando a tradução ao original, né? E... Diego fez muito mais do que isso. Ele foi na obra de Machado, ele foi na... na bibliografia secundária, ele pegou o melhor de cada voz machadiana, e eu acho que ele tem um trabalho que eu penso que é um trabalho que... o mérito é dele, tá? Desse... eu não tenho nada a ver com o mérito do... do trabalho, porque o trabalho é dele, né? Eu acho que eu tive, digamos assim, a sorte de encontrar Diego nessa altura do campeonato, né? E eu me sinto, assim, muito realizado como orientador por isso, né? Por ter essa sorte de ter encontrado Diego. Encontrei também outros grandes interlocutores orientando, mas o Diego tá ao concurso, assim. Não sei se por que eu já tô chegando, assim, a um momento, eu diria assim, uns 40 minutos do segundo tempo da minha vida acadêmica, né? Sim. Embora eu até nesse momento de crise da universidade é um momento que eu... que eu gostaria de continuar. Eu acho um momento muito fértil. Eu não tenho medo do... nem de Weintraub, nem de Bolsonaro, sabe? Inclusive, eles me... me estimulam a... a querer ficar na universidade, mas eu acho que a gente tem que ceder... a gente tem que ceder o espaço para os mais novos. Nós formamos grandes pesquisadores e eles têm também a oportunidade de disputar aqui uma... uma cadeira na universidade e eu vou fazer outras coisas, né? Então, Diego, assim, muito obrigado por... por você existir. Eu te agradeço. Como o meu orientando, assim, sem nenhuma hierarquização disso, apenas ter uma questão de papel social. Claro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Raimundo. Agora eu peço, então, a Diego e a assistência, né? Para aguardar lá fora enquanto a gente faz o veredito, assim, final. Muito obrigado a vocês. Obrigado. na última reunião AICK Akalem 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 Bom te ver, Nurtis. Eu estou me respeitando que eu comecei aqui hoje, prendi meu cabelo. Volte com hoje. Na série, eu já sabia que... Bom te ver, Nurtis. Então, eu vou ser bem informal aqui. Nós temos aqui dois pareceres. Um pela aprovação, outro pela... Isso ajudaria bastante ao programa. E ele recomenda também que você faça, como o Vitor falou, a antologia, ele propõe isso como um furo editorial, porque o seu trabalho acrescenta muito à antologia anterior do Gledson. E propõe que você publique o seu trabalho, nós falamos da importância do seu trabalho para o programa. da relevância do seu trabalho para os estudos machadianos. E que é a nossa missão agora fazer com que o seu trabalho seja levado. Vamos torcer para que surja um trabalho até melhor do que o seu, mas, por enquanto, é o seu. Sem querer dizer o mérito dos outros. Pela execução e pela relevância do tema e do objeto. Então, eu vou ler. Proforma a ata de aprovação. Então, ata de defesa de tese do curso de doutorado em letras do Programa de Pós-Graduação em Letras do Centro de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do Espírito Santo. Ata número 71 de 1 de 10 de 2019. Ao primeiro dia do mês de outubro de 2019, em sessão pública realizada na sala de webconferências da PRPPG na Universidade Federal do Espírito Santo, procedeu-se a avaliação da tese do discente Diego do Nascimento Rodrigues Flores. Às 4 horas, o professor doutor Raimundo Nato Barbosa de Carvalho, às 14 horas, quer dizer, orientador e presidente da Comissão Examinadora de Defesa de Tese, deu início aos trabalhos convidando a tomarem assento a mesa os demais integrantes da comissão. Sendo esses, os professores doutores Eduardo Luiz Araújo de Oliveira, orientador, Arlene Batista da Silva, Vitor Seis Santos, examinadores internos, Marcelo Paiva de Souza e Walter Carlos Costa, examinadores externos. Esses participando remotamente por meio de webconferência, conforme previsto na portaria normativa RPPG UFIS número 2 de 28 de junho de 2016. A seguir, o presidente solicitou ao doutorando que fizesse uma explanação de seu trabalho intitulado Machado de Assis, poeta tradutor. Fim da apresentação, o presidente passou as palavras aos denominadores que procederam à recuição do candidato. Ao final, a comissão, em sessão reservada, deliberou pela aprovação nos termos do regimento interno do programa de pós-graduação em letras e alertou que o aprovado somente terá direito ao título de doutor após a entrega da versão final de sua tese em papel e meio digital à secretaria do programa. Encerrada a sessão, eu, professor Raimundo, no Nato Barbosa de Carvalho, presidente da comissão examinadora, Lavrei, a presenteata, que vai assinada por mim e pelos demais componentes da comissão e pelos doutorandos. Eu assinei por vocês, já que vocês dois estão participando remotamente, como diz a Ata, ok? Então, vocês estão aprovados por novo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Muito legal. Então, aqui estão as duas, né? Ah, ele vai assinar. E foi bom que aquela outra estava... de volta. É... São as orientações para você entregar a tela. depois de despedir do... Bom te ver. Estava todo mundo, hein? Pessoal, muitíssimo obrigado, Walter, muitíssimo obrigado, Marcelo, muito obrigado pela presença, por ter aceitado pela leitura, pelas conversas, pelas orientações, fantástico, foi a realização de um sonho para mim. Obrigado, igualmente. Contar com alguém do Sankilat aqui, fazendo esses comentários para mim, é impagável. Olha, muito obrigado. Quando, quando o CCHM devolver a minha verba de cinco mil reais que eu tenho aqui, eu vou chamá-los para a gente fazer um debate entre vocês dois aqui no nosso departamento. Espero que vocês tenham a disponibilidade, tá? Maravilha. Muito obrigado. Tá aceito. Valeu, valeu, valeu. Falou, obrigadinho. Prazer pra todo mundo. Tchau, tchau. Marcelo, Walter, foi um prazer, querido. Prazer. Prazer, Nenê. Até a próxima. Prazer também, até a próxima, gente. Até a próxima. E, Diego, depois a gente se fala pelo e-mail. Tá, perfeito, Marcelo. Vou manter no contato, sim, com certeza. Maravilha, maravilha. Abração. Abraço. O que acontece? Não... Foi ruim.